Viva Malta, eu sou a Senhora Pequemidia e o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Olá, como estamos? Eu queria só dizer que eu estou a gravar este podcast depois de um dia em que eu já falei muito. Eu passei, eu estive ao telefone com Joel Ricardo Santos, João Miguel Costa e com a minha irmã e o que eu posso dizer é que eu passei as últimas, sei lá, as últimas três horas a falar e agora ainda vou estar aqui mais um bocado a falar sozinho no sentido em... Epá, isto, um podcast conta como falar sozinho, porque a verdade é que tu não estás a falar sozinho. Eu estou sozinho no momento em que estou a falar, mas se tu estás a ouvir, eu já não estou sozinho porque tu estás aí. Ai, que pano é esse tão grande! É verdade, mas cá estamos. Epá, este podcast está a sair mais tarde do que é habitual. Porquê? Porque eu ia fazer este podcast no dia normal, só que tive demasiadas perguntas e o facto de eu ter tantas perguntas fez com que eu não tivesse tempo para gravar este podcast no dia que é normalmente gravado, que é à terça-feira, no dia que saiu o vídeo dos marangos com açúcar. Finalmente tivemos um episódio fixe, o episódio foi fixe, por isso parabéns a quem tratou deste episódio, mas então não dava tempo e depois eu tive uma reunião na segunda e uma reunião na quarta de um projeto que, deixa-me só soltar aqui este cabo, de um projeto que eu espero que avance nos próximos meses e então não consegui, isto agora, este barulho está a ser ótimo, e então eu não consegui gravar este podcast no dia que o mesmo deveria ter sido gravado. De qualquer forma, estamos aqui agora e eu tenho então aqui os meus tópicos para hoje e eu queria só dizer que estamos com, para este episódio 24, cerca de 40 perguntas, mano. Ai, tanta pergunta! Eu qualquer dia, eu começo a mandar as perguntas por uma cena à parte. Não digo para outro podcast ou para o Patreon, só que para outro lado, para o Patreon me parece que é tipo Ah é, eu agora sou uma grande puta e tens de pagar para meter. Para meter. Literalmente que é o que a puta faz. Viste o que eu fiz aqui? Meter, mas também o verbo meter. Só que não, não sei, não sei. Ainda não saiu o podcast sobre o ginásio, lá no Patreon. Já fui ao ginásio, fui ao ginásio, já fui um total de 3 vezes no espaço de uma semana. Nem sempre, aliás, porquê que isto está... Está aqui um ruidozinho, nos meus fones, que eu tenho muito medo que tivesse a ficar no podcast também. Esperemos que não tenha ficado. Se ficou, peço imensa desculpa, tinha uma coisa a carregar pousada por cima do cabo. Nem sempre treinei, mas pronto. Isto está guardado para o podcast do ginásio que há de sair no Patreon, tá? Ah, mas a gente quer saber. Não, isso é um conteúdo exclusivo porque eu não quero estar aqui sempre a falar das mesmas merdas. E aí, esses podem lá ir. Porque sinto que aí é um conteúdo mesmo, não é só tipo... Queres-me fazer pergunta? É um bocado como pagava o Meet & Greet, estás a ver? Quando tu estás num... Aquelas meras dos artistas de... Vezes o espetáculo é 50 euros, para estás comigo no fim é 200. É tipo, aí, mas és uma puta. Se eu estou a pagar para estar contigo és uma puta. Epá, faz-me confusão. A menos que tu me digas, não pá, mas no Meet & Greet há... Depois uma sessão qualquer de... Epá, não sei. Há um complemento que não seja só o facto de estar contigo. Ganhaste o... É o PecFan que estás comigo no final, mas tens também uma camisola e isto e aquilo. Epá, aí ainda dou minimamente de borla. E se estivermos a falar de malta, que é tipo... Mano, vais fazer o Altice Arena, foda-se, vais estar com 10 mil pessoas, estás fadido. Aí eu até entendo. Até lá, não muito. Mas pronto. Vamos falar disso no outro podcast, quando ele sair, lá no Patreon. Já agora... Pois, sabem porque é que ainda não saiu? E já agora eu vou revelar isto. Eu não senti grande... Como é que eu posso dizer? Grande entusiasmo com essa merda. E então, como eu não quero fazer uma merda só para mim e mais duas pessoas, por isso mais vou estar calado, digam-me, podem mandar DMs, podem ir ao meu Discord. Eu agora tenho um Discord, que está também no Linktree, que está no meu Instagram. Podem ir lá e falam comigo, ou mandem DM, a dizer o que é que acham dessa ideia. Mas pronto. O que é que eu fiz na semana passada? Fui, atentem, à viagem medieval em Santa Maria da Feira. Não confundir viagem medieval com feira medieval, porque eu quando me mudei para Santa Maria da Feira, em 2019, eu dizia feira medieval. E foda-se, a malta quase que me mandava para Lisboa, ficavam mesmo ofendidos. E então ficou-me, também, um bocado, para o avião, a cena do, não, peixe. Não é uma feira, é uma viagem. Porque há mesmo uma série de diferenças e a cena do rigor histórico. Tipo, não há, chegas lá para beber, há sangria, há vinho, há água e sumos sem gás. Porque não havia sumos com gás na altura, por isso foda-se. Quer uma Coca-Cola? Não havia nesta altura. E isso é fixe. Andámos bué, andámos bué, para quem nunca foi. A viagem medieval de Santa Maria da Feira é uma cena ainda, é um evento anual que há em Santa Maria da Feira. E aquilo é grande, pá. Aquilo é grande, tem muita animação, tem muitas merdiças que a malta pode ver e pode fazer, não sei o quê. Muitas barraquinhas a vender merdas, a minha namorada com o meu ganchão inteira, comprou umas pedras e o caralho. Pá, giro. Há umas cenas giras artesanais, há umas bancas que eu tenho de me controlar sempre, que vendem umas facas, com o cabo bué trabalhado, que é uma daquelas merdas. Eu já vi bué tiktoks de malta a fazer facas. E não é tipo, ah, então tu deves ter uma coleção de facas. Não tenho. Ah, deves ter bué da cuidado quando compras facas. Nada para ir além. Ou seja, eu gosto muito, mas nunca me deu para... Ih, agora vou aqui gastar duzentos e tal euros num conjunto de facas. Pá, não sei. E não é a cena do, ah, Ruben, mas então pode ser porque também não tens assim tanto dinheiro. É pá, em parte pode ser isso, mas por outra parte eu já gastei dinheiro em merdas muito mais estúpidas, só que queria mesmo. E gastei, já gastei bom dinheiro em merdas muito estúpidas. Mas nunca me deu para comprar. Mas gosto muito das facas bué trabalhadas, mano. E umas que parece que tem na ponta do cabo uma boca de um dragão, com uma pérola lá dentro. Pá, e tu olhas para aquela merda e fico, imagina que tu és assassinado com uma faca destas. Morres. E há, mas não é uma morte com um estilo do caralho. Não é uma... Imagina que tu vais me matar com uma ponta e mola normal. Eu fico, oh, mas vais me matar com essa merda. Sim. Não, pá, não, não, não. E tentas-me assaltar com uma ponta e mola? Não, pá. Desculpa, não vais assaltar com uma ponta e mola. Ah, mas eu quero até o móvel ou esfaqueito. Está bem, esfaqueis-me com essa merda. Oh, está quieto. Agora um gajo chega ao pé de mim com uma faca daquelas e eu digo, mano, está aqui o meu telemóvel, não me assaltes. Ah, mas eu não estou a assaltar. Eu sei, pá, mas com essa faca podias. Com essa faca, essa faca tem estilo suficiente para tu me assaltares e eu quero contar esta história a toda a gente. Não é daquelas merdas tipo, foi um episódio muito traumático da minha vida e que eu não quero visitar mais. Não, não. Eu quero contar a toda a gente que houve um cabrão que chegou ao pé de mim com uma faca, com uma boca de dragão, com uma pérola lá dentro e que me levou o telemóvel mesmo que não me quisesse. Eu acho que aí tu podes fazer merdas quando tens cenas com um aspecto fodido. Aliás, a vida também é assim. Tu se tiveres um gajo muito bonito tu safas-te com merdas. Um gajo e uma gaja. Safas-te com merdas que se tu fosses feio não te safavas. Sabem como é que eu sei isto? Eu sou feio. E há merdas que eu não me safo e eu penso Ah, mas o outro safou-se mas ele é bonito. Ah, foda-me. E então ainda há aqui uma diferença. Mas foi muito agível e depois, olha, comemos lá na viagem medieval depois tem lá bancas com comida comi uma fantástica santa de porco e um prato de rojões e é fixe eu cá em casa estava a comentar isso há bocado com a minha irmã só cozinho carnes brancas só só carnes brancas muito frango ocasionalmente um peru já houve já houve uns pratos vegan peixe acho que nunca fiz peixe cá em casa já comi peixe na minha vida vou ao restaurante de espécie de peixe em casa não me dá não me dá para cozinhar peixe só carnes brancas mesmo mas fora com outras merdas e lá está comi uma fantástica santa de porco no espeto muito fixe e depois aquilo tem lá representações representações no sentido de pequenos teatros que são feitos para atores que estão a replicar momentos históricos e o que faz pá, aquilo a cena é muito fixe para quem nunca foi à viagem medieval eu deixo o conselho vão mas cuidado porquê? tu andas para caralho maluco ainda por mais o restaurante onde nós fomos era na parte de cima do castelo para quem nunca foi Santa Maria da Feira Santa Maria da Feira é uma cidade normal que tem um castelo e esse castelo está no topo de uma colina como é normal dos castelos porque acho que era um sítio mais difícil de invadir porque tu vias a malta a chegar e o caralho pronto e então o restaurante o restaurante a barraca de comida que é um restaurante sim onde nós fomos comer era no topo era ao lado do castelo muito bonito aquilo foda-se maluco mas tu tens de subir até ao castelo eu sou sincero eu estou a subir aquilo eu estou a pensar mano por isso é que Portugal para ser invadida era uma merda não estou a dizer que não foi porque foi nós sabemos que foi mas é tipo mano tu tens mesmo de querer esta merda eu estava à meio da subida imagina que a gente ia para invadir aquela merda eu estava à meio da subida e dizia caguei caguei para esta merda já não vou invadir nada não vou invadir subir esta merda para ficar o quê? com Santa Maria da Feira? não desculpem lá atenção nada contra Santa Maria da Feira vivi lá um ano e meio da minha vida gosto muito invadida não merece e agora vão ficar ofendidos imagina que agora a malta como assim? nós me sim invadidos sim senhora não sei não sei a malta pode pode querer sentir-se mais especial por ser invadida mas mas já mano uma subida do caraças pá e ouvei o casaco pensei que ia estar frio à noite não estava e depois fiquei a ver que também é uma coisa ótima de se fazer bebe sangria com o Joel pomba pomba as miúdas entretanto foram às compras e a gente pomba 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 sangria que nem uns porcos na descida ó maluco nós estávamos dispostos a invadir a parte de baixo imagina eu estava a subir e estava tipo eu não quero nada invadir este castelo quando estava a descida eu estava tipo ah vou conquistar o mundo porque estávamos muito muito bem dispostos estávamos muito sangriamente bem dispostos mas foi uma noite muito fixe e houve um momento em que eu já estava sangriamente bem disposto e pá o Joel vai lá numa barraca pedir uma merda qualquer e atrás dele está um puto e os pais o puto reconheceu o meu tão e reconhecem o Joel e acho que até a mãe dele disse pá a cara deste rapaz não é nada estranho e eu digo assim é eu faço filmes porn gay e a mãe fica assim muito sem olhar para mim o quê? e eu é é e diz-te o Joel deixa eu cair uma moeda e vai junto-se para apanhar e eu assim já teve pelo menos dois filmes que começavam assim pá e passei ó pá a senhora ficou com uma cara tão desnorteada e o pai e o filho assim meio o que é que se dá a passar ó pá eu gostei se eu soube eu faria dificilmente mas eu gostei daquela cena depois contei ao Joel e ele também se riu porque lá está aliás nós se calhar não nos rimos mas a sangria riu-se muito outro sítio que eu também fui entretanto foi a um espetáculo espetáculo que houve ali em Santo Tirso que é o normalmente aquilo chamava-se Santo Tirso a rir este ano acho que foi Youth Fest uma cena qualquer e eu fui lá ver uma noite foi no sábado passado que estava Carlos Moura a host que é um gajo de quem eu gosto muito não só como humorista como pessoa é um gajo da velha escola dos originais do Levanta Tirri que sempre foi muito acessível aliás ele está regularmente no Lisboa Comedy Club tem muito contacto com a nova geração e casa muito bem é um gajo que tem uma mente muito gira de visitar e eu gosto muito dele ele estava como host e então foi um dos fatores de desbloqueio para sem dúvida eu ter ainda mais vontade para ir mas todo o alinhamento era muito simpático foi a Mariana Rosário Miguel Sete Estacas João Pedro Pereira e Emanuel Moura eu gosto muito de toda a gente e então fomos ver o espetáculo e foi foi muito muito divertido fui eu e estava lá Joca com a sua acompanhante esposa namorada companheira de vida João Miguel Costa e Roberto Correia que é também a sua namorada companheira de vida e também Joves Matos nosso colega então estivemos lá todos e foi muito gira depois no final ficámos lá a tomar um copo estava a tocar o cura e eu disse ao cura fala baixo pá porque eram 3 da manhã um gajo já estava cansado 3 não mas eram para aí 3 eram para aí 3 da manhã um gajo estava cansado tinha acabado de comer uma tosta mista e bebido uma cola zero porque não havia o calo porque eu me esqueci de pedir o calo que eu queria eu estava naquela eu vou tomar o pequeno almoço de uma velha às 3 da manhã só que foderam eu não pedia torrada nem pedia meia de leite mas pronto ou seja é o pequeno almoço de uma velha jovem é uma velha divertida e o cura começa a tocar e foi foda-se e eu sou sincero eu senti tipo aí mano eu estou mesmo a ficar velho às 3 da manhã estou cansado que merda tipo há dias na minha vida em que eu às 3 da manhã estou tipo mano bora é para fazer o que? é para pegar neste carro em braços? eu vou pegar no carro e onde é que a gente o põe? é onde? em Benidorm vamos a Benidorm a pé? porquê é que não vamos no carro então? ah que se foda perguntas de merda e a gente arranca e eu ah caralho o mundo é nosso há outros dias que eu às 3 da manhã estou assim uma manta ou seja eu sinto que eu estou num espectro esquisito uma espécie de um pêndulo estás a ver? eu estou de pressa ah caralho o mundo é nosso como estou tipo pá fiquem com o mundo que a gente também não quer e está cheio de humildade e o caralho então foi um dos dias e eu depois olhei e é sempre muito giro vejo malta a olhar para um DJ porquê? porque tu vejo que há malta a curtir há malta a dançar mas depois há sempre uns caralhos que estão só parados no meio da pista a olhar para o Cura e eu fiquei tipo eu se fosse ao Cura e tu já vês também do Cura o Cura é um gajo grande eu se fosse ao Cura descia do palco dava uma chapada a cada um deles pá está a olhar para cá caralho parece que estão a julgar estás a ver os velhos quando param-me nas obras os jovens fazem isso com os DJs ficam ali o tal Cura a tocar e os gajos ali no meio os gajos não sabem o caralho o que é que ele está a fazer nem sequer imagina naquele spot em específico nem dava para fazer a mesma mistura ou seja eles não conseguem perceber se ele está a mixar bem ou não mas o gajo está estão só ali numa o que é este caralho ou seja eu acho que estes gajos daqui a uns tempos passam do Cura para um edifício em obras vamos ter nós agora temos velhos a olhar para obras vamos ter pessoas de uma idade a olhar para obras é isto que a evolução está a fazer à nossa geração mas pronto vimos lá os gajos vim para casa e foi muito divertido foi uma noite muito divertida porque houve um espetáculo de stand-up e depois deu para estar a olhar para gajos a olhar para o Cura eu estava tão indignado com aquela merda porque eu estava tipo mano tu decidiste vir para aqui ficar a olhar para um gajo é que nem parecia que se estavam a divertir estás a ver estás lá no meio estás com os teus amigos estás a curtir e o caralho até podes estar só como eu já tive algumas vezes mano estás só dos olhos fechados estás a curtir eu só não estás a sentir aquela merda aquilo está a dizer alguma coisa não está a dizer nada aos outros ao teu lado mas está a dizer a ti foda-se mano aproveita mano não estavam só assim a olhar para o gajo como se o tivo viessem a julgar ou então estão apaixonados não sei faz-me confusão malta que que se comporta dessa maneira mas ainda assim a merda que me faz mais confusão e é um assunto delicado este que é eu não sei se vocês já viram mas é é uma merda que começa a acontecer há homens que usam calções de ganga eu não sei pá eu não sei se este podcast está a ficar com ruído ou não agora para aí porque estava aqui a ver um ruído eu não sei se isto está com ruído ou não depois digam se faz favor porque eu acho que é dos fones que estão mal ligados estão mal ligados não estão está fodido pá bati aqui com esta merda então é esta merda na porta da varanda mas pronto homens que usam calções de ganga faz-me muita confusão porque mano não há muitos motivos um calção de ganga imagina és uma criança não és o John Cena não até não podes usar calções de ganga para mim as merdas são simples és uma criança não és o John Cena não então despe essa merda e despe a homem ou há mulher ou há qualquer merda não há nenhum motivo para tu usares um calção de ganga maluco não há fica sempre mal imagina parece só um gajo que queria comprar umas calças mas que não tinha dinheiro suficiente então ficou com meia calça só olha e depois fazem sempre aquela dobrinha do lado de fora ai mano não sei explicar o porquê porque imagina os homens com calções de ganga na minha opinião tens 22 anos vestes um calção de ganga pau automaticamente ou és uma criança ou és o John Cena mas como não tens tamanho de criança nem o tamanho do John Cena passa só a ser um pai de meia-idade pai de meia-idade é calção de ganga new balance porque a malta agora está tipo ah os new balance são fixos mano o George Carlin com 70 e tal anos em 2008 no último solo dele no It's Bad For You acho que tinha 72 anos o gajo usou uns new balance que eu andei à procura para comprar mas é um modelo de 2000 e qualquer merda acho que é o 2001 ou o que é que é e já não há aquele eu queria comprar aquele para usar num espetáculo porque tipo mano eu vou com o mesmo outfit do gajo estás a ver? é uma merda para mim mas a malta está a tentar tornar os new balance fixos é tipo não mano é como os calções de ganga não mano não é fixo tu podes tentar dar a volta do que tu quiseres mas não ou seja não dá o calção de ganga simplesmente não dá caralho tu podes tentar não dá caralho porque imagina eu acho que tenta ter a informalidade não é da calça de ganga com aquele conforto estúpido do calção o que é que tu ficas com um estúpido informal que é primeiro nem estás muito confortável imagina eu em casa eu uso calções assim meio elásticos e o caralho porquê? porque são confortáveis não usas calças de ganga porque não são muito confortáveis comparativamente e tu de repente tu dizes assim então e se eu usar este formato aqui de pouco tecido sim mas o tu o fazer fazer essa peça com um tecido que tira a parte confortável qualquer dia é tipo olha e se a gente fizer uns calções de ganga mas com ortigas na zona dos colhões e a malta vai dizer foda-se mas isso é uma merda e ai 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 a malta vai curtir a malta vai curtir porquê? porque a malta é estúpida pá então isto no fundo é quase um um desabafo que eu deixo para o universo homens que usam calções de ganga por amor de Deus parem com essa merda e se algum dia vocês me vivem de calções de ganga foda-se ou não sou eu ou pá tive um acidente que às vezes acidentes acontecem um gajo teve um acidente e bateu com a cabeça e daqui para a frente vai estar vai estar com calções de ganga pronto olha é o que é eu agora vou fazer como é beber um bocadinho de água espera aí um bocado eu gosto que a malta quando faz isto ah normalmente é tipo um grande copo de cerveja e não sei o que e eu estou tipo água água fresca pá deixa-me tão contente só que foda-se isto é manias que eu ganhei por causa da Miquel caralho eu bebi a água do cano tranquilo eu bebi a água do cano pois a minha namorada diz ah não a água do cano sabe o cano e ela não sabe nada é ótima água engarrafada e o que é que ela começou a fazer colocava a água engarrafada no frigorífico e notoriamente a água que está no frigorífico está mais fresca do que é que vem do cano até aqui estamos de acordo o que é que um gajo faz tem sede está calor manda vir a água que está no frigorífico oh maluco não é que me habitué a este sabor e agora não consigo beber a água do cano sabe-me mal ai foda-se eu comecei a pensar será que é assim que a malta vira gay é tipo olha toda a minha vida foda-se cona 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 um dia esprei uma pizza foda-se já visto agora não consigo voltar para trás imagina que é assim não sei não sei vais a um epá não vou ter esta conversa aqui e agora ia começar a ir por aí fora e eu fico tipo não caralho não há pessoas que estão a ouvir isto no carro com uma pessoa tentando mostrar olha não o Ruben não é assim tão estúpido olha aqui e tu eu será que se eu espalma pizza uma vez vira gay pá se calhar se calhar já estava a ter a vontade de espalma pizza se calhar já és não é vale a pena pensar nisto uma coisa que eu agora faço porque estamos do verão é eu moro moro aqui na Póvoa no outro dia tive uma reunião com com dois colegas meus com o João Miguel Costa e com o João Dantas e marcámos foda-se estou cheio de afios ou caralho e marcámos ali num num spot em Vila do Conto ou seja mas eu para ir da Aguçadora porque eu moro na Póvoa mas é Aguçadora é na casa do caralho para eu ir da Aguçadora para para Vila do Conto apanhei um trânsito ridículo mano demorei sei lá 45 minutos mano foi uma estupidez um trânsito do caralho é uma segunda-feira maluco eu ainda fiquei naquela se fosse ao fim de semana malta aí para a Praia é uma segunda-feira às duas da tarde mas enfim mas estava aí e eu fui ali pelo Marginal ao lado das praias e eu gosto de conduzir com o vidro aberto e no regresso para cá o vidro aberto já ficava para o lado de onde há mais gente que é para o lado do Ariel é pá eu gosto muito não só não sei se é uma sensação que vos diz alguma coisa há duas sensações deste género que eu gosto muito primeira é o conduzir de vidro aberto com o braço de fora à noite no verão e o ar até está quente aquele abafado eu gosto acho confortável acho tipo aí olha o que a gente está a viver vai derreter os icebergs e vamos todos morrer sim mas aproveita até lá e depois ao fazer isso durante o dia a diferença principal nem é tanto pela temperatura é mais pelo fluxo de carros porque tu apanhas um trânsito lá está se eu demorei 40 minutos a ir para lá às 2 da tarde às 6 não estava melhor demorei imenso tempo a vir para cá mas então o que é que isso me permitiu eu ia com o vidro para baixo braço de fora estava a conduzir e eu ia ouvindo as conversas de malta porque há malta que está a falar alto foda-se estamos a 2 metros de vez em quando não passa nenhum carro estás parado no vermelho tu consegues ouvir um bocadinho da conversa opa parece que está só tipo a mudar de distração de rádio opa olha e se a gente fosse todo jantar a casa dos aquela vaca opa é tão giro normalmente as cenas que eu acho que mais ouvi foi pais a gritar com putos que eu acho que é uma cena do caralho a ideia de é verão vamos para a praia vamos relaxar e tu olhas para os pais e pensas mano tu estás muito mais tenso aqui do que estás no teu trabalho e se calhar tu és guarda prisional numa prisão de alta segurança ou caralho mas mano estás super tenso aqui não chutes a bola não corras para ir Miguel 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 e o Miguel no caralho e os pais também não correm para apanhar o Miguel e o Miguel 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 anda já aqui e o Miguel para olha para trás ah fodei-vos continua a correr vi uma bola a ir parar debaixo de um carro que é sempre jipe que a bola depois a malta está a ver a bola a ir a bola imagina segundo o passeio passou a estrada até a parar debaixo de um carro que estava estacionado é pá e além porque do nada tens 15 pessoas que estavam num raio sei lá 3 metros a olhar para a bola tipo olha vamos ver o que acontece a esta bola mano e aí é que é tipo ah os seres humanos são muito evoluídos atira lá uma bola para o meio dos carros vai ver se não fica toda a gente olha olha mano nós não somos muito diferentes de um laser vermelho para um gato mano eu se me meter o laser vermelho aqui os meus gatos ficam olha olha ali meteste uma bola e a malta toda olha 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 a seguir a gente não vai cagar a areia se calhar como estávamos na praia alguns foram mas também não vai estar a lamber os tomates estás a ver mas é a única diferença que eu encontro mas então eu gosto muito dessa sensação porque parece que estás estás a fazer zapping na humanidade isto é uma expressão boa estava a fazer zapping na humanidade mas foi foi fixe e uma merda que eu que eu queria trazer aqui para cima da mesa e agora não casa muito com os temas que falámos até agora mas eu acho que faz sentido eu já falei muito de relações aqui mas eu estava a ver o último episódio dos Moins com Açúcar e vi lá uma ou outra cena de ciúmes e o caralho e eu fiquei tipo eu não valorizo nunca uma cena de ciúmes que me seja feita já não faço cenas de ciúmes há anos há anos porque para mim é muito óbvio é tipo se estamos os dois juntos é porque queremos estar um com o outro e então tem de haver um certo grau de confiança e se por acaso imagina eu ter de ciúmes a única cena que faz é que ou eu estou inseguro em relação a uma coisa ou não confio totalmente numa coisa ou acho até que é possível a pessoa que está comigo fazer merda ou pá se tu achas que é possível a pessoa que está contigo fazer merda ou seja é possível é sempre atenção eu acho que é sempre possível mas se tu acreditas tipo ah se eu não me meter aqui ela vai oh mano isto não é como aos gatos os gatos eu tenho de ter a porta fechada porque senão quando eles basam eles não têm a noção do perigo que há fora de casa e não têm a noção que depois não voltam eles acham que estão noutra divisão mas maior e basam e de repente fica o tipo ei caralho onde é que estava aquele bacano que eu até curtia agora estou bem da longe porque é que eu estou num barco aí para outro país pois fizeste merda porque és um gato agora aqui a tua namorada vai sair à noite ah não porque estão lá gajos foda-se e então ela não se controla não se controla ela foda-se ah controla mas eu fico desconfortável porquê? ah porque eles olham e ah como tu ao porco todos olhamos elas também olham a tua namorada a tua namorada que é uma santa e que vai casar contigo já olhou para outros gajos e pensou foda-se este gajo comia-me mas nem sabes não foi lá ou porque gosta de ti ou porque te respeita ou porque gosta de ti e te respeita ok pá há um sítio na nossa cabeça que a gente não partilha com ninguém nunca a ideia de ah eu conheço não conheces não conheces não conheces há momentos imagina a minha namorada nunca sabe nem nunca soube eu agora vou dizer isto ah vai passar a saber não mas a minha namorada não tem noção da quanta e tal de vezes que eu estou a falar com alguém e na minha cabeça só está tipo mano vou-lhe dar um soco na traqueia nunca dou nunca dou e é uma merda que eu não vou tipo ah lá tchau tchau obrigado e a mão nem sabe estava com uma vontade de lhe dar um soco na traqueia esta conversa nunca existe nem existe eu acabo de falar com uma pessoa chega ao pé da minha namorada não até porque se eu tiver este pensamento não o faço como é óbvio nunca fiz nem nunca vou fazer chega ao pé da minha namorada e diz não não querias eu vou ficar a dizer bro porquê que estavas aqui dentro estás a ver ou seja ao lugar da nossa cabeça que nós não permitimos que ninguém vá que não queremos mostrar a ninguém ou porque é o lado mais sujo ou porque é o lado mais inseguro o que quer que seja não partilhamos e na minha opinião de extrema necessidade o reconhecimento da existência deste espaço para te acalmar que é tipo ah da mesma forma que quando estás a fazer um scroll aí ganas mamas e continuas há uns que dão like eu pessoalmente acho que não não vale a pena porque estás a dar like em gajas para que maluco achas que ela vai dizer 700 gajas dão like mas aqui o Fábio também deu tá quieto tá quieto só mas está-se bem a menos que seja olha esta miúda é a minha amiga eu gosto muito dela esta foto ela está giríssima nesta foto tudo bem agora é uma gaja que tu não conheces é bem boa vai-te foder mas pronto, cada um faz o que quiser mas há uma parte que a gente não partilha e dentro dessa parte há uma série de merdas de violências, de inseguranças, de certezas, de desconfiança o que é que seja, pronto, todos temos isso e todos nós, já vimos outras pessoas durante toda a nossa vida estando numa relação ou não que nós dissemos, esta pessoa é giríssima ai dá-me uma ponta, eu adoro esta expressão dá-me uma ponta, a expressão que eu mais uso e que eu acho que é fixe imagina a melhor gaja do mundo a melhor gaja do mundo passa e todo mundo está a olhar a expressão que eu uso sempre é se ela me ligasse, eu atendia pá, eu acho que, foda-se, isto é do caralho porque há bem da malta que diz foda-se, eu ligate e tu não me atendeste e manda-lhe mensagem e tu não me respondeste o facto de eu dizer se ela me ligasse, eu atendia dá aquela cena do, caralho, é mesmo especial e tal, estás a ver e é um bocado por aí e é tipo, pá, e há podes comentar mas daí a teres um ciúme por uma pessoa qualquer que passa, eu acho estranho e depois, acho ainda mais estranho agora neste momento as pessoas que estão a olhar no vídeo estão tipo porque é que ele estava a mexer a perna esquerda daquela maneira? porque havia uma merda que estava a cair do banco e eu fui ajeitar com o pé mas acho que a cena dos ciúmes são descabidas por causa disso que é, ou tu não confias nela e aí, ah, mas então porque é que estás com uma pessoa em que tu não confias ou ela não merece a tua confiança e no fundo quem está errado é ela não és tu e é por isso que eu não tenho não tenho esse tipo de abordagem com a Miquel de vez em quando ela pode ter uma cena qualquer que ela diz, olha, pá, achei ué da esquisita esta miúda mandou-te esta mensagem esta pessoa falou-te não sei o quê aquela bacana é raríssimo atenção, é raríssimo mas acontece às vezes no final de espetáculo há uma pessoa que torna-me um bocado mais não é o Iberdados no sentido de não é isso mas é tipo deu-me uma festinha a mais na cara já me não aconteceu essa merda foda-se porque é que me estás a dar uma festinha na cara até eu fiquei tipo foda-se porque é que esta gaja me deu uma festinha na cara para ligar para o espetáculo eu tipo, ah, mano só algum cão só falta dizer lindo lindo, quanta piadinha tem um boco sim, quanta piadinha tem um boco revoi revoi é pá, foda-se caralho, não me faça essa merda mas a bacana fez e até eu até olhei para o Miquel o Miquel não curtiu mas eu também não curti então foi Gi porque ela tentou fazer a cena do pá, não achei graça nenhuma e já estava eu foda-se então é esta puta pá, então isso foi porém mas isto para dizer eu acho sempre que a cena do ah, eu tenho eu fico sempre naquela mas estás com os ciúmes do quê? estás com os ciúmes do quê? há uma música dos Wet Bad Gang em que o Zara G foda-se, não estavas à espera desta em que o Zara G disse assim eu posso-te avisar se precisar de te trair e eu acho que essa merda é das cenas mais românticas que eu já vi é verdade porque o cais não está a dizer olha, eu vou-te amar eternamente ele não lhe está a mentir ele não está ali tu vais ser para sempre a mulher da minha vida eu não tenho olhos para mais ninguém não, não ele está a ser sincero ele está a dizer olha, se eu precisar eu aviso-te tá mano, isso é uma calma do caralho porque é tipo ele vai te trair há essa possibilidade mas eu hoje disse que não hoje disse olha, hoje não estou a precisar por isso ele hoje não vai fazer nada apá, não sei eu acho sempre que é que é um bocado esquisito eu entendo que que o ciúme e a insegurança também acaba por ser uma extensão da tua preocupação que é eu gosto tanto desta pessoa que eu não quero mesmo que ela esteja com outras pode ser um bocado por aí estás a ver só que eu acho sempre tipo ah, mas tu gostas dessa pessoa e disseste-lhe isso sim e essa pessoa disse a mesma coisa assim pronto achas que ela te está a mentir não então tem calma caralho achas que ela te está a mentir acho oh mano, então porque é que tu estás com uma pessoa que te mente percebendo que eu quero chegar é tipo a questão dos ciúmes para impedir uma traição a traição é sempre na minha opinião é sempre muito pior para a pessoa que a pratica do que para a pessoa que a recebe por isso é que eu acho sempre que é tipo oh mano nem me venhas foder a cabeça com medo que eu esteja com outra pessoa porque isso chateia porque estás-me a colocar a mim com uma pessoa capaz de o fazer pá, não me fodas a cabeça eu acho que é um bocado é um bocado por aí eu estava a ver os morangos com açúcar e que é uma merda para um público jovem gostando ou não gostando ainda é o público deles e eu estava a ver aquela merda e eu estava assim foda-se vou falar disto não estou a dizer que eu quero mudar a vida das pessoas não é isso só quero é garantir que se alguma daquela malta está a ver isto e acha que é normal uma abordagem daquelas não é ok não acho que ciúmes sejam explorados daquela maneira do olha lá estavas a falar com ele mano isso não é fixe ok não é fixe não permitam que alguém vos controle dessa maneira deixem muito claro é claro que também há outro lado que é foda-se oh mano está bem que tu tens de poupar a pizza a todos os teus amigos foda-se pá não gostas das duas uma ou a pessoa deixa de o fazer por costas a ti ou tu aceitas por costas dela um dos dois vai ter de ceder nem é um nem o outro é um dos dois não é obrigatoriamente ele nem é obrigatoriamente ela nem é obrigatoriamente eles nem é obrigatoriamente elas não é quem quiser é quem quiser pá resolvam-se tá mas confiem uns nos outros é aí que eu quero chegar muito bem nós agora vamos então para a parte que eu não sei quanto tempo é que esta merda vai demorar e há um espetáculo que começa dentro de uma hora e dez a meia hora de minha casa hum tá fudido mas tudo bem vamos agora passar aqui para algumas perguntas há algumas perguntas aqui que eu tenho a sensação ou que eu não vou responder porque pá são tops não me peçam tops não me peçam tops sabem porquê porque eu eu perco mesmo tempo a pensar no top não raramente digo por ordem mas penso sempre tipo quem é que é diz-me aí pá quando for tipo diz-me cinco gais que tu gostes ou quem são os teus cinco favoritos diz-me só tipo diz-me aí uns gais que tu gostes eu se calhar vou dizer cinco vou dizer sete vou dizer dois três estás a ver mas não me peçam um top cinco não sei o que ou então eu vou começar a fazer uma lista de tops malta sejam bem-vindos ao meu podcast hoje são tops que me pediram e faço um episódio só de tops de merdas olha isso é elegível tops de merdas olha olha grande ideia mas isso vai para o patreon eu preciso de conteúdo ah está eu não quero pedir um patreon no meu dinheiro não é tipo o que é que eu posso dar a esta gente que justifique eles pagarem estás a ver eu acho que isso é uma boa perspetiva que é que tipo de serviço que não envolva prostituição porque eu sei que eu tenho muita saída já percebi mano a malta do discord quer muito comer-me e quer fotos dos meus pés vocês acalmem-se há um senhor que tem uma foto é do Ronaldo é do Messi e você quer muito comer jovem você controla vou beber água mas pronto vamos passar aqui às perguntas pode haver aqui uma ou outra que eu acho que já respondi ou que são muito parecidas a perguntas que já me fizeram noutros episódios e aí eu vou deixar de lá muito bem esta primeira mensagem que eu vou ler aqui vem do Dui que diz olá Ruben pedi-vos desculpas por no último episódio não ter mandado nenhuma pergunta mas aqui vai a desta semana Dui você não tem a obrigação nenhuma de mandar perguntas todas as semanas como você viu há 39 acho eu estamos à vontade estamos à vontade se tivesse um trabalho das 9 às 18 qual seria? abraço olha Dui eu acho que se tivesse um trabalho das 9 às 18 seria algo ainda assim ligado à criatividade ou um copy ou uma publicidadezinha ou algo que me permitisse ser criativo ou produção estás a ver trabalho numa produtora e estou a criar conceitos de merda estou a tentar viabilizar uma produção qualquer seria algo sempre ligado algo muito criativo e não uma cena mecânica imagina eu digo sempre isto eu trabalhei em contact center durante alguns anos em diferentes call centers em diferentes operadoras e em diferentes departamentos de cada operadora e é uma área que eu gosto eu gosto do contacto com o cliente numa de mano não havia nenhum cliente que ligasse contente ok? estávamos em áreas tipo assistência técnica apoiou o cliente ninguém ligado só para dizer que está tudo bem e eu gosto da cena do amigo tenha calma vamos resolver eu gosto disso eu gosto da responsabilidade a malta às vezes esquece desta merda quem trabalha em call center tem uma responsabilidade o caralho tu estás a representar a puta da tua empresa eu quando ligo para a Mel e o gajo me diz ah fodeu-se foi a Mel que me disse fodeu-se eu estou-me a cagar se é um gajo porque a Mel decidiu que era este gajo que ia dar a voz neste caso por mim para mim pá então foda-se ou seja gostaria também de trabalhar não é gostaria não gostaria mas não me chocaria se eu fizesse algo de gestão desse tipo de situações é claro um gajo ambiciona sempre teve uma merda um bocadinho maior mas cortia umas merdas assim estás a ver que não fosse só estou-se a internet ah pá foda-se tipo gerir umas situações mais complicadas talvez para garantir a satisfação do nosso cliente mas sem dúvida que preferencialmente seria então uma cena mais ligada à criatividade aqui agora estamos nos comentários comentários do youtube este comentário que foi feito pelo Luís Cunha diz se estás a jogar em emulador deves conseguir usar o programa para evoluir o cadáver para o Lacazam é pá eu acho que sim acho que há um shit qualquer que tu metes não é no computador no telemóvel mas acho que há um shit qualquer que tu metes ah pá mas caguei caguei estás a ver estou a jogar sem shit olha vamos fica ali a farmar os gajos agora estou a jogar o HeartGold lá está também tenho um cadáver que não evoluiu tenho sempre um cadáver e é engraçado porque eu passei pá houve 3 ou 4 momentos em que estava um bocado à seca ou estávamos num grupo e eu estava com o telemóvel na mão aproveitei viemos aqui para fazer x não estamos a fazer x estamos só a fazer tempo pronto e quando estamos a fazer tempo estou aqui a jogar então andei a farmar os meus pokémons então agora estou numa parte do jogo aquela parte em que os gajos tomam conta da rádio de Golden Road no HeartGold e para quem só jogou o Heart, Silver e o Crystal é igual e então os gajos estão com pokémons tipo nível 20 e eu estou com o meu cadáver a nível 41 então é só tipo confusion boom confusion boom confusion boom então está a ser fixe quem nunca jogou pokémons neste momento está a bela confusa mas que se foda entretanto está o Luís continua ou só é o Luís trocado o pokémons com outro jogador nós sabemos Luís nós sabemos tenho 35 anos jogo pokémons desde o Red também isto é um homem que sabe o Luís Cunha é um homem que sabe tenho a Switch ainda jogo tive quase para comprar uma Switch Luís tive quase para comprar uma Switch por acaso não comprei porque eu comprei a Switch ligava a televisão da sala e depois eu jogava Mario Kart jogava Caminhuda acho que é uma consola que é mais convidativa a jogar com a Miquela que não é gamer nem nada que se pareça do que provavelmente eu ter uma PS5 estás a ver então acho que a Switch complementa mais esse espaço em relação ao multiverso ah pois pá tu és o gajo da cena do Doomsday e do Robert Downey Jr e o caralho ah cona pá já me vais a rir toda vez em relação ao multiverso se tens um Spider-Pick logo podes ter um Doutor de uma galinha pois pois e não sei o que tens contra os meus lols é pá não gosto não gosto de pessoas que escrevem lol porque acho sempre que são uns enjoados do caralho eu sempre lol o que eu estou a ouvir é mas tu és o gandaburro sempre que tu escreves lol é sempre tipo tu és o gandaburro e eu sinto-me ofendido quando as pessoas me dizem lol me escrevem aliás alguma vez fizeste um espetáculo aqui para os lados de Penafiel fiz mano fiz no Cinemax que na altura eu fiz o temos de marcar um café que era o Joel Ricardo Santos João Dantas e a Árabe e João Pedro Pereira pá um conjunto de humoristas do caralho e nós fizemos no Cinemax em Penafiel mas nós nunca dizíamos Cinemax dizíamos sempre cinemas que é como fala o Valete vamos aí ver um show no Cinemas aqui em Cinemas no Penafiel com vários comediantes então nós fodas desde que marcarmos o espetáculo até fazer o espetáculo tivemos o tempo todo que se falava de Penafiel vamos ao Cinemas e assim comer umas pipocas ouvi umas piadas sempre com um X no fim mas acho que vou voltar para os lados Penafiel dentro de pouco tempo não sei quando não sei onde mas acho que está em cima da mesa a possibilidade de eu fazer um show aí ao pé não te quero estar a mentir será a vozela? acho que sim o Hugo falou-me de uma merda qualquer pá não te sei dizer lá está até ter uma data marcada e estar próximo da data não sei mas vou pegar para a tua pergunta Luís vamos agora para o segundo estamos no terceiro momento de pergunta eu sou de 39 foda-se eu vou sair daqui amanhã filhas da puta João Fonseca 8136 diz boas Rubens espero que esteja tudo bem pergunta para o podcast entre os filmes dos Avengers da saga do infinito e o Spider-Man no Way Home qual para ti foi mais impactante em experiência de cinema? sem dúvida nenhuma que o mais impactante foi os filmes dos Avengers da saga do infinito eu acho que o mais impactante foi o Infinity War mais que o Endgame impactante em que sentido? no Infinity War os Avengers perdem e não havia esse hábito na MCU é claro que não é uma novidade no cinema mas na MCU foi uma novidade então aí foi muito impactante porque toda vez bué da mal está morrendo e tu ficas e com caralho é claro que no Endgame quando o Capitão América levanta o Mjolnir quando no Home tu vês finalmente três Spider-Man juntos são momentos que para fãs têm um valor do caralho agora eu acho que aquele que me deu um soco mais forte e que ficou quando eu saí da sala de cinema foi foi o Infinity War mais até do que o final do Endgame embora o final do Endgame porque o final do Endgame eu também já estava naquela cena do pá olha fechou-se aqui um arco tão bonito pá que cena do caralho estava um bocado mais em paz o Infinity War não deixou-me um bocado tipo e caralho vamos ver o próximo que é uma cena do caralho estás a ver por isso eu acho que foi o mais impactante aqui a próxima pergunta vem do João Ferrer de 940 que diz olá Ruben tudo bem contigo e os gatos olha os meus gatos estão impecáveis o Piqui está chato está chato há bocado estava a varrer a casa filha da puta ativa-se a vassoura maluco foda-se o Piqui está quieto depois deitavas assim no chão estava a varrer quais é que são as tuas músicas preferidas do Eminem pessoalmente gosto muito do Kill You e do Business olha eu gosto muito da dele com o Joyner Wilkes aliás eu gosto muito dos últimos trabalhos dele eu adoro a Kamikaze a Kamikaze eu acho muito é fixe depois imagina o Cleaning Out My Closet é fixe o Mockingbird é fixe o Real Swim Shady é fixe mano sei lá é fudido porque há muitas mas eu acho que esta já ou seja eu não sou daqueles gatos que dizem e ele antes é quebra do caralho e ele agora é quebra do caralho não mano há músicas do caralho ao longo da carreira dele e é por isso cai no desuso um gato de falar bem de uma carreira inteira mas é verdade a carreira dele está repleta de boas músicas há malta que não gosta das novas há malta que não gosta das antigas eu pessoalmente gosto tanto merdas atuais como merdas antigas por isso é isso João o Shadow Kill Us 619 voltou como é que é o Shadow pergunta para o podcast olá Ruben espero que esteja tudo bem contigo e com os teus gatinhos está sim senhora mais dois desafios entre aspas qual é o teu top 5 de heróis e de vilões ah caralho da Marvel e da DC foda-se estás a ver este caralho está a pedir top 5 de heróis top 5 de vilões da Marvel top 5 de heróis e top 5 de vilões da DC está a pedir 20 nomes mano 20 nomes mano foda-se Shadow Kill Us isto é um vídeo mano 20 nomes é um vídeo por isso vamos colocar desta forma vamos despachar a DC com adoro o universo Watchmen ok não vou fazer não vou fazer essa lista isso dá para um vídeo depois para o pai de ver estou estúpido adoro o universo Watchmen acho incrível o trabalho do Alan Moore Batman sem dúvida que é a minha personagem favorita da DC e um bocado por consequência e aqui sou um bocado basic white guy mano acho que o Joker é o melhor contraponto para a assertividade do Batman tem um ótimo contraponto no caos do Joker por isso para mim está despachado da Marvel X-Men vamos destacar X-Men tanto de um lado como do outro ou seja a nível de heróis sem dúvida que o grupo de X-Men ah mas eu pedi personagens X-Men está foda é vestido é meu eu é que sei X-Men pela representatividade que tem hoje em dia não tinha no início porque a malta ao início o X-Men não era tão sobre questões sociais como é agora embora tenha aparecido isso desde o começo esse cunho veio sendo ganho ao longo dos anos ou seja veio sendo demarcado ao longo dos anos e na minha opinião muito bem feito muito bem feito e por outro lado o Magneto é é pá é um dos vilões que eu mais gosto porque é muito complexo ao contrário do Joker há uma certa complexidade sim mas é o pure evil o Joker é tu não encontras ali mais nada ah sim mas é porque a história dele vai-te fuder o gajo é mau e acabou o Magneto não tanto que há momentos em que o próprio Magneto está apareado com o X-Men aliás no Secret Wars original que é o nome que vai dar origem ao filme de 2027 dos Avengers no Secret Wars original se não me engano o Magneto estava colocado do lado dos heróis ou seja já havia ali indícios de que este gajo não é assim tão mau este gajo passou por uma merda do caralho tem uma visão e às vezes as atitudes que toma não são boas mas o gajo no fundo até consegue perceber merdas fixe estás a ver então isto é o que eu destaco ou seja se tu me meteste só a ler Batman contra Joker X-Men contra Magneto eu vou ficar super contente aqui o Rafa Santos 9261 diz olá Ruben pergunta para o podcast já comeste taquis se sim gostaste eu acho que comi uma vez em Espanha antes de haver cá em Portugal experimentei em Espanha e é tipo ah é fixe mas não sei não gostei muito mas já foi à abué já foi à abué há dois anos ou três não sei comi uma vez pode ter sido o que eu experimentei antes pá não sei mas não fiquei assim muito feito já agora tenho 17 sobre rap qual rapper tu achas que poderia superar o Eminem Rafa olha aproveitando o facto de tens 17 anos até vou usar isso na resposta que é o rapper que pode superar o Eminem são todos e nenhum no sentido em que eu não acredito que haja um limite geral em que eu te diga assim este gajo está acima e nunca ninguém na puta da história vai conseguir lá chegar opá se calhar podem se calhar podem ou se calhar ninguém pode não te sei dizer porque tem a ver com a tua dedicação tem a ver com as tuas capacidades tem a ver com o teu empenho tem a ver com a tua forma de encarar os desafios podem fazer com que tu desenvolvas pá trabalhas tanto os teus flows que do nada és um gajo que tem flows que um gajo fica tipo como é que este gajo está a rimar desta maneira podes alimentar o teu léxico de uma forma que tu dizes como é que este gajo está a construir rimas desta forma e do nada estás a superar o gajo só porque pá tens outra visão estás a ver até porque na embora a malta goste muito de ver competições de hip hop e competições e batalhas de rimas e o caralho há uma merda que é música é uma arte e como qualquer arte que é subjetiva tu dizeres que um gajo é superior é pá é fodido porque o Eminem é um gajo muito completo estás a ver uma cena é eu a pintar uma casa ou um gajo que saiba a pintar uma casa percebes que ele é superior porque ele tem uma série de apetências muito mais optimizadas e trabalhadas e vocacionadas para aquilo agora quando estamos todos a um nível profissional já fica muito difícil fazer essa distinção e passa a ser um bocadinho mais gosto pessoal do que outra coisa por isso quem pode superar o Eminem todos e nenhum o Hugo Almeida 5027 diz pergunta para podcast sei que não vai separar antes então aviso sei que não vai separar antes separar o que? não sei 1 como é que não dizes Lucario como favorito quando estás a jogar por tina? mano deram-me um Lucario tipo deram-me um ovo choquei o ovo tenho um Lucario nível 1 mano eu já tinha os outros a nível 40 caguei então acabei o jogo com o Lucario a nível 1 na box no Bill's Box 2 achas que Portugal já merecia uma melhor comunidade de wrestling e talvez um plé pois esta merda agora não ser pay-per-view e ser plé é uma merda nos estádios apá acho que não por uma razão um evento num estádio que há em Portugal não faz sentido porque imagina para isso fazes em Espanha porque a malta de Portugal pode ir para Espanha e Espanha tem muito mais gente e a malta de Itália está mais perto e a malta de França está mais perto e etc porque se me meteres em Portugal a malta de Espanha tem de vir e a malta de Itália está mais longe e de França está mais longe é um bocado a questão de ah porque há tantos eventos em Lisboa não é para ser a capital é porque se tu me meteres no Porto a malta do Algarve está fedida se tu me meteres no Algarve a malta do Porto está fedida se tu me meteres em Lisboa é pá ninguém está mais fedido porque está ali no meio estás a ver é mais central é mais central nesse sentido por isso eu acho que mais depressa faz sentido voltarem a França ou fazerem em Espanha do que provavelmente chegarem em Portugal em relação à comunidade do wrestling em Portugal são poucos e como qualquer comunidade pequena imagina quando muita gente gosta tu vais encontrar estúpidos e vais encontrar não estúpidos basta tu falar basta tu basta tu falares com com um adepto qualquer de futebol e ele vai dizer que há adeptos bons e há adeptos maus só que em grande escala há mil gais bulls há mil gais que não são bulls e para aí fora na comunidade do wrestling em Portugal como são poucos de nada podes ficar com uma falsa sensação que são todos fixos ou não fixos mas acho que aí tem mais a ver com os números do que outra coisa aqui aparece uma pergunta do Padinho88 pergunta para o podcast boas realmente como tu fazes para suportar as alergias não suporto simplesmente passo por cima delas acordo todos os dias tenho de me estar a soar não sei quanto tempo lavo o nariz com água do mar já tive uns anti-histamínicos mas não senti diferença nenhuma a roupa se tiver no armário dois meses imagina a roupa de inverno vais usar vais então meta lavar antes antes de vir para aqui teres cuidados e saberes que todos os dias vais estar a fudir que o Eduardo Filme905 diz pergunta para o podcast boas Ruben gostarias de ter uma banda a atuar nos todos os espetáculos tipo tu na guitarra e um bacana na bateria grande abraço ó Duarte eu não sei tocar guitarra ainda tentei tentei aprender eu não sei se comentei isso aqui a semana passada ou não que eu fui à escola de música de Vila do Combo que eu queria aprender a tocar guitarra fui lá estavam fechados fechavam no final de julho não fechavam tipo 20 e tal de julho e abrem a 4 de setembro estão um mês e meio fechados fiquei tão chateado para as pessoas poderem ter um mês e meio de férias porque eu fiquei tipo um mês e meio maluco tens uma renda para pagar caralho estás a ver mas pronto estão mais do que no direito deles o negócio deles mas pronto por acaso mando-lhes mensagem no site eles têm lá uma cena para enviar a sua mensagem aquelas mensagens que vão diretamente lá para o e-mail dos gajos eu disse olha quero ter áudas individuais de guitarra como é que é por isso talvez tocar guitarra agora teve uma banda com mais gente não sei sabes que eu gostava de ter uma banda de baile acima de tudo Duarte gostava de ter uma banda de baile para ir atuar a bailes mas não sei se vai acontecer algum dia na minha vida fica à vontade aqui um Miguel Pereira136 diz Ruben vê se gostas de Pokéx Games é um jogo diferente o jogador é que upa de level e não o Pokémon e é online se gostar do jogo diz para eu te ajudar no início opá posso experimentar mas isto é o quê isto é online é pois é online está aqui a dizer estúpido então no PC talvez vou experimentar vou dar uma chance não hoje porque tenho pouco tempo mas darei uma chance mais tarde Miguel a próxima pergunta vem aqui do Kong 2660 pergunta para podcast boas Ruben na última pergunta fui muito direto também acho que vou ser nesta gosto muito do teu trabalho e beijo para os teus gatos obrigado mano qual é o teu top 5 ah caralhos mais os tops filhas da puta qual é o teu top 5 de Pokémons e já agora o teu top 5 jogos Pokémon não lembro se já respondeste abraço opá eu não sei se já respondi mas eu não tenho um top 5 jogos Pokémon opá a menos que eu meta porque eu já joguei muitos porque eu depois andei um ano jogava aquelas X feitas por fãs pá o Glazed é do caralho o Team Rocket Edition é do caralho o Radical é do caralho há um ai caralho depois eu não me lembro porque já são boés meu são mesmo muitos o Dark Violet será o Dark Violet também é fixe o Dark Rising é fixe que acho que é um que tem o RCOs na capa há aí uns bacanas agora da linha original ah está mano eu joguei estou agora estou agora no HeartGold ou seja, joguei o Pratino estou no HeartGold e depois é de continuar pô é que é e o caralho eu joguei a primeira geração a segunda geração a terceira geração a quarta geração então não há muitos jogos aqui no meio que eu que eu possa sugerir a nível dos 5 pokémons favoritos mano destaco o Mewtwo sempre sei lá eu gosto muito do Charizard gosto muito do Arcanine eu gosto principalmente dos da primeira geração não estou a dizer que não há outros que eu gosto das outras gerações só que aquela é a que me diz mais estás a ver então eu acho que estes 3 e também gosto bem do Blastoise mano é uma tartaruga com um canhão é uma luta é tal eu sou muito simples dessas merda não é tipo eu gosto daquilo porque tem um special attack bastante elevado e porque ah pá vai-te fuder mano é uma tartaruga com canhões o Blastoise é uma tartaruga com canhões caralho o Charizard parece um dragão ah mas o tipo dele não é dragão vai-te fuder mano se não soubeses isso mostras isto é o que? é um dragão ah mas olha que não isto aqui diz que não é dragão diz que é fogo ah isso é fogo não é um dragão desculpa eu acho que é estúpido pronto acho que é um bocado por aí PS vi o podcast respondeste aos top primeiros mas não há lista faz a lista please oh cungoves olha deixem no comentário deste vídeo deixem estas merdas todas e eu vou mandar isso porque isso tira-me é da tempo mano olha a duração que este episódio vai ter isto vai ter quase uma hora e meia porque vocês estão-me a fazer perguntas fodidas juntem essa merda tomei-me fora quem quiser listas tops e o caralho peça essa merda aí nos comentários do Youtube neste episódio e eu depois encarrego-me de deixar isso ao gores vou fazer isso não estou a dizer que é para a semana que vou fazer mas fica já adiantado e eu depois aqui no podcast da próxima semana explico onde é que vou fazer isso mas pronto segundo PS shoutout para o Shadowkiller 619 oh cungoves desta merda agora parece aqui os problemas de rádio local olha eu quero eu quero ouvir o o o Emmanuel sim e quero mandar um beijinho para a Soraya das farturas e para o senhor Joaquim dos frangos neste caso quero mandar aqui um shoutout para o Shadowkiller 619 isto é a nova versão dos programas de rádio e malucos vocês são fodidos vou começar a fazer aquelas merdas o nosso patrocinador diz que para você para fazer uma pergunta tem de dizer a frase diga lá a frase com os novos óculos não sei o que vemos muito bem na ótica caralhos mafodam exato muito obrigado caralhos mafodam vamos agora ouvir Manuel sempre fixe terceiro PS desculpa os PS muito chique muito obrigado a próxima pergunta vem aqui do Fred Alone coitado 2022 não é sucedor é sucessor ah pois é com a puta da semana passada empanquei ali com o sucessor estás a ver caralho sucessor eu tenho que estar a ler porque eu não consigo dizer sucessor empanquei ali com o sucessor estava no sucedor e no sucedânio e o caralho era tipo sucessor mano e boa da malta nos comentários acho que houve uma leva de gente que ficou tipo bro o Ruben afinal é burro como o caralho mano empanquei empanquei o meu youtuber é sucessor do meu obrigado segundo já nem me recordava dos pokémons oh Fred ai que está foda é que me testa sempre no wall sou do tempo em que só tinha dinheiro para comprar o pokémon yellow do pikachu que era o primeiro pokémon a cores que saiu para a gameboy pênalti eu tive adquirido o gameboy normal sem ser a color o gajo vai estar contente e este jogo tem cores e agora me fez as cores dos tomates obrigado para o teu comentário aqui o o santo fica a ver 3136 diz pergunta para o podcast ou é Ruben o que achaste da forma de como mataram o batman na série de jogos Arkham no jogo de Suicide Squad nem sabes eu andava para comprar um PS5 para poder jogar estas merdas o jogo do Suicide Squad o Gotham Knights o novo Spider-Man que são jogos que saíram exclusivos para a PS5 como eu não tenho a PS5 e não posso jogar os jogos eu o evito ao máximo então eu não sei como é que ele morrou no Suicide Squad não sei o que é que lhe aconteceu no Gotham Knights é tipo mano eu vou ver isso na altura de comprar o jogo para me poder irritar neste momento não foi sempre que eu tinha dito eu meti na minha cabeça pá quando eu comprar quando eu comprar não quando eu fizer o meu espetáculo em Lisboa do Forta Poder a seguir vou comprar uma PS5 mano não liguei a minha PS4 não ligava eu liguei ontem teve logo que fazer boias atualizações e o caralho não ligava para ir há um mês e meio não um mês e meio se calhar também não um mês porque lá está não um mês e meio porque como comecei a jogar muito Pokémon no telemóvel chego à cama e já não ligo a Playstation para jogar estou só ali no Game Boy e isso é no Game Boy neste caso na Nintendo DS mas pronto mas quando comprar o PS5 vou ter esses jogos e depois aí já te posso dar a minha opinião a próxima pergunta veio aqui do Magnifica Magnificamente Magui Magnificamente Magui 6869 que diz pergunta para o podcast ou lá Rubem desde já cumprimentos para ti e para a família incluindo os maravilhosos felinos muito obrigado então a minha pergunta seria pretendes alguma vez alargar as tuas apresentações para outros lados para além do continente tipo Ilha do Pico ou coisa assim parecida fosse boeda específica em relação à Ilha do Pico meu mano eu acho que tu és daí olha Magui gostava muito eu já fui atuar a São Miguel quando é que foi? não foi em 2023 foi em 2022 fui atuar a São Miguel e foi muito fixo eu gostava muito de ir aí cheguei a falar para ir ao Funchal com o com o João Pedro Ramos que é um comediante lá da zona e cheguei a falar com os quatro que também são da Ilha da Madeira ou seja ir aos arquipélagos eu acho sempre que é fixe a única experiência que tive lá foi quando foi a São Miguel mas sim tenho interesse são muito poucos os chites que se tu me vais dizer olha não gostavas lá e é tipo há uma sala há luz há microfone há pessoas para me ouvir e vão achar graça então eu vou há isso mas é na faixa de Gaza é pá então se calhar deixa eu dar aqui o 0 underscore dicas underscore 0 diz pergunta para o podcast boas Rubens espero que esteja tudo bem com os teus gatinhos num universo paralelo em que tenhas relevância em Portugal olha que filho da puta atão eu percebo o que estás a querer dizer mas foda-se num universo paralelo em que tenhas relevância em Portugal isto estou tão mal meu não há uma forma eu percebo o que estás a dizer porque já li aqui a linha de baixo mas foda-se em que tens relevância em Portugal e tivesse a oportunidade de um programa TV qual seria o nome e o conteúdo epá foda-se não sei não sei epá aí eu posso fazer o que eu quiser então olha eu vou simples um programa de stand-up mete-me como host um programa de stand-up aliás há um programa de stand-up que eu escrevi o formato escrevi as merdas escrevi o tipo de locations que eu quero está em stand-by como para aí sete ideias minhas estão em stand-by mas sim eu acho que era isso eu acho que voltava a meter stand-up na televisão todas as semanas não há cá é um dia especial não é todas as semanas a malta vai começar a ver esta merda a malta vai começar a ter vontade de ver esta merda vai surgir mais gente vai ser fixe para todos para acabar já pensaste em colocar o conteúdo de Jumorangs em Spotify olha ainda onde é pensar nessa merda sabes em colocar tudo tudo aquilo que eu faço ir para o Spotify porque há essa possibilidade estás a ver de meter vídeo também então as pessoas depois podiam ver lá e ouvir lá se tu quiseres só estar a ouvir já pensei mas não sei acho estranho mas nunca digas nunca nunca digas nunca aqui o Relicplob foi de que nome esquisito 2444 diz e por que não em vez de ginásio que é chato fazer este esporte mais divertido e tens a parte social que tanto gostavas no Wrestle imagina neste momento estou mesmo muito fora de forma fiquei com dores nas varilhas estava a comentar isso à bocada com a minha irmã num treinozinho de merda de dores nas varilhas já tinha dores nas pernas mas nas varilhas foda-se e não foi e andaste a esticar e não foi isso estou só mal então qualquer desporto que eu vá praticar com mais gente ou caralho estou muito mal estou muito mal deixa-me endireitar primeiro e pensamos nisso depois aqui o Tiago Carvalho 8860 diz pergunta rápida para o podcast será que é rápida e para quem quiser comentar olha eu gosto disto de deixar em aberto sou o único que se irrita ao pesquisar uma música e o top comment é alguém em junho de 2024 só me deixa irritado porque considero os comentários estúpidos ó Tiago foda-se tu chateias-te com cada merda filho caga nisso Ruben Preto Ruben Andresco Preto já conheci um rapaz que o apelido dele é Preto por acaso pergunta para o podcast se pudesse escolher o universo da anime série ou filme para viver os quais escolhias já agora comecei a gostar mais de ti do que do César Marão como comediante chupa César chupa César Marão que eu gosto mais de mim do que a do ti ora se eu tivesse de escolher um universo é fodido porque tinha de ser um eu acho que o de Hogwarts do Harry Potter se eu fosse mágico estás a ver porque aí é tipo imagina ah eu quero viver no universo de Dragon Ball e ah maluco podes ter só o céu a foder a tua cidade o bobo a arrebentar o teu planeta não é por isso que és um um saia-jim vais ser só mais um gajo que vai lá nos cornos ah eu quero viver no universo dos Avengers que eu adoro supervivais pum houve uma razão de destruir uma tua cidade estás a ver isso não te torna um gajo deles agora na cena de magia é tipo ah eu vou então eu vou aprender magia ou seja se eu puder ir para o universo Harry Potter aprender magia é isso davidwima379 diz pergunta para podcast olá Ruben costuma jogar videojogos de história hoje em dia costumo é o que eu mais gosto por acaso se sim já jogaste Red Dead Red Dead Redemption mano ainda não o meu querido amigo grande irmão Rafa jogou e falou muito bem só que eu acho que é um compromisso grande e lá está eu tive um mês sem ligar a PS4 por isso eu espero voltar a ganhar o hábito com a PS4 e sim esse vai ser um dos jogos que eu vou jogar puta eu estou a ficar com a voz toda fodida de estar a falar tanto tempo seguido aqui foda-se porque o tipo de comunicação que é num podcast é sendo que estás a falar sozinho constantemente e a voz tem de estar sempre num certo nível para a malta não adormecer embora tive malta no Discord a dizer comete os meus vídeos nos maranhos para adormecer aí mano que raiva foda-se mas está-se bem e então como eu tenho esta sendo de estar uma hora a falar desta maneira a voz começa mesmo a falhar agora acho que estou a chegar acho que já percebemos que o limite da minha voz é uma hora por dia já tive três horas ao telefone vê lá estou a perguntar este em específico pois já joguei os dois recentemente e deixou-me um grande impacto boa lá está o Rafa também me disse o mesmo por isso vou jogar já agora compra bilhetes para a Fruta Podra no Porto ok vai ser a minha primeira vez a ver stand-up bora caralho achas que no final do espetáculo vai dar para falarmos contigo ou isso nem costuma acontecer vou-te dizer aqui uma coisa houve uma conversa entre eu e o meu agente sobre o facto de haver algumas pessoas que poderão ser convidadas a ver o espetáculo para depois estarmos no fundo para mostrar trabalho e para me apresentar as pessoas e eu disse-lhe mesmo mano eu não vou estar tempo nenhum no camarim depois do espetáculo quase ou seja eu enti lá atrás nem que seja tipo o impar a cabeça que vou estar a suar que nem um boi trocado de t-shirt impedi que esteja a cheirar mal mas vai haver um fotospot no teatro mano essas 850 pessoas coçada a bandeira cheia e leva porque eu acredito que a gente vai conseguir encher neste momento temos caso com a sala de baixo vazia eu só vou meter mais bilhetes à venda conforme a necessidade ou seja imagina eu acredito que faltam cento e poucos bilhetes para juntar a parte de baixo vamos vender isso abrimos o primeiro balcão acabam isso abrimos o segundo agora imagina acabas o primeiro balcão uma semana eu não vou abrir o segundo ai foda-se mas íamos todos comprar nessa altura olha foda-se por isso é que eu acho fixe a malta comprar antes porque dá para ter uma melhor gestão porque não vai haver segunda data nem o caralho que é a mesma última data daquele espetáculo mas pronto eu acredito que vamos encher aquela merda toda se as 850 pessoas que eu coloco ao teatro quiser tirar uma foto comigo vão tirar uma foto comigo foda-se as pessoas vieram cá para ver esta merda isto é um momento de celebração é o meu primeiro espetáculo numa sala daquela envergadura sozinho oh mano eu estou lá é para a gente que está a curtir o espetáculo comigo o outro bacana e ele é para apertar mãos eu não sou esse gajo eu não sou esse gajo por isso sim vai dar para tirarmos uma foto vai haver um sítio específico para tirar fotos vai haver uma fila agora também sou sincero imagina que estão 200 pessoas na fila opá eu se calhar não consigo estar 10 minutos a falar com cada um se calhar vai ter que ser aí mano gostava como é que chamas e o caralho e o que fiz pá porque imagina se eu ficava 1 minuto a falar com cada pessoa o último gajo da fila de 200 pessoas mano vai lá estar 3 horas à espera já para não falar que eu estou a sair lá às 5 da manhã e a malta do teatro está assim então caralho estás a ver então há essa condicionante mas pronto de qualquer forma David muito obrigado fico extremamente contente que seja o primeiro espetáculo comigo vamos introduzir o David no stand-up por isso é fixe e vamos falar no final do espetáculo de certeza a próxima pergunta vem aqui do João Duardo 4551 que diz grande Ruben 3 perguntas para o podcast estás a ver pois é esta merda 3 perguntas 3 perguntas 1 pergunta não 3 perguntas ou seja isto são mais do que 40 perguntas pessoas escolhendo a puta meter aqui mais dúvidas a mais na equação tudo bem é este time capitão América ou tem um homem de ferro homem de ferro porque eu gosto da noção de que se tu tens uma capacidade tens de ter responsabilidade por ela não é tipo eu sou super herói por isso que se afoda eu faço as merdas não é super herói foda-se vamos ter de controlar isto de alguma forma estás a ver eu gosto dessa visão quais são os 5 melhores filmes da UCM pô mais um filho da puta com as ruistas ai que raiva do caralho maluco ai que raiva do caralho mais as putas das ruistas 5 filmes da UCM ok vou pensar eu gosto muito do Endgame e do Infinity War e do No Way Home se foram os que já se falaram aqui hoje são estes 3 gostei muito do Primeiro Avengers porque lá está também tem uma certa representação e adorei o filme do Black Panther ah o outro sim o Guardiões da Galáxia é bom o Guardiões da Galáxia 2 é bom o Guardiões da Galáxia 3 é bom sim está bem mas estes são os meus ou seja acima de tudo Endgame Infinity War e No Way Home ali pareados Avengers e o Black Panther e mesmo não satisfeito com o Robert Downey Jr sendo o Dr. Destino estás confiante estou confiante eu estou confiante a missão me faz confusão imagina eu até já comecei a pensar porque já li algum comentário nesse sentido e concordo o que é? mano o Dr. Dume tem a cara desfigurada pô teado não reconheces que é o Robert Downey Jr é ele sabes que é ele mas não vês a cara dele olha dedo no cu de toda a gente mas a guita já lá está acho que só não vão fazer isso porque é tipo ia haver tanta malta chateada que eu não sei se o filme seria bom o suficiente para comatar essa chatice e se depois o Backfire nos comentários não ia foder as bilheteiras por isso acho que eles não vão arriscar trazer um gajo tão caro para teres um move desses era fixe mas era bem arriscado imagina estou-me a cagar se ela parece desfigurada ou não estás a ver? desde que o Acta em si seja bom estou-me a cagar mas havia malta que ia ficar muito fedida por isso acho que eles não vão arriscar tanto não sei Diana Pinheiro 4205 como vai com duas vezes a prova qual vai fazer a sucessora do outro ah caralho pois porque eu entro tanto a dada altura não dá para ver deixa eu ver pois estúpido fiz zoom em vez da próxima ai que atrasado mental para a malta que está só a ouvir eu queria mostrar às pessoas que eu agora estou a mostrar prints e apanhei dois comentários num só e em vez da próxima ao telemóvel da câmera dei zoom no telemóvel ou seja a câmera só viu um burrão branco eu peço imensa desculpa eu sou meio estúpido mas pronto isto agora já são prints com dois comentários com duas perguntas cada um porque já estava a ficar com prints a mais vê lá João Cruz 7079 diz pergunta para podcast boas Rubens espero que esteja tudo bem contigo e com os teus gatinhos está tudo ótimo dado que jogaste mais a versão cristal qual é o teu pokémon qual é o meu pokémon o quê? ficou com reticências aí a foda-se e veio mal a pergunta aí oh João desculpa olha no meio desta merda toda a tua pergunta é que se fodeu opa desculpa lá está fudido João está fudido aqui o Tabster diz pergunta para podcast olá Rubens fora da Marvel e da DC quais são as tuas séries favoritas anime incluído opa tenho de meter Dragon Ball sem dúvida tenho de meter isto no anime Full Metal Alchemist também é do caralho eu já vi uns aí fiches pá mas não me recordo não aponto muito os nomes estes estou a dizer estes porque são os que marcaram mais sem dúvida fora da Marvel e da DC opa imagina o The Boys não é de nenhuma das duas estás a ver é Supergirl mas não é de nenhuma das duas o Invincible também não é o Invincible acho que é acho que é Marvel não é? ou é DC? acaso agora não sei mas eu acho que é de uma das labels ou é da Image foda-se não sei foda-se é a minha vida segue mas gosto olha minha série favorita vamos meter Breaking Bad gosto muito Breaking Bad gostei muito do do Person of Interest aliás já falei disso aqui em 3 ou 4 episódios por isso há aí muitas séries que eu gosto muitas séries aqui o André Cruz 8970 diz olha foda-se dizes para mandar perguntas por DM e aquela bocadinha diz-me que tens de seguir para poder me enviar mensagem o quê? pois há pessoas que se queixam disso mas há uma boa malda que me manda DMs e que está tudo estranho para caralho André olha não sei filho mas olha como tu estás aqui a ser avisado no podcast já viste? a puta da vida o TIGAS from LX my guns olá Ruben tudo bem? com os bichantes está tudo ótimo quando é que arranjas a tua moto? disseste uma vez na Twitch que ias arranjar coisas a Ruben até hoje está parada morreu no quintal do Zé fodido é que o Zé já trocou de casa não sei onde é que está a moto pior eu não ando de moto desde 2018 só este ano é que ancelei o seguro estava por débit direto maluco há um dia que eu vou ao banco e eu disse fodas tiravam aqui o dinheiro este dinheiro é do quê? mano a fazer chamadas e o caralho olha tive aqui este movimento no banco não sei do que é depois é uma seguradora qualquer tranquilidade acho que é a tranquilidade e eu disse fodas estou há 5 anos a pagar a seguradora tenho que dar baixa dessa merda não sei da puta da moto já não sei da moto percebes o nível em que eu estou não sei da moto digas whatsabi.point. diz assim ai agora me estou a rir bem lembrado filha da puta digas filha da puta pergunta para o podcast olá Ruben espero que estejas tudo bem contigo e os teus gatinhos já viste ouvir este Moon Girl and the Devil Dinosaur olha sei o que é nunca li porque a própria arte não me chama e acho que até há um em desenho animado mesmo é muito cartoony muito cartoony se for o que eu estou a pensar me dita com os óculos não é? eu acho que é não me chama Rodrigo Nóbrega 7222 diz pergunta para o podcast aqui há um tempo atrás se aqui há um tempo não pode ser à frente por isso é claro que bem aqui há um tempo saiu uma notícia que dizia que 17% dos jovens portugueses viam eventos desportivos em sites pirata com caralho esta porcentagem deve ser maior pois tem muita gente que usa VPN sim mas não sei se é o suficiente para aumentar assim tanto imagina eu não conheço eu conheço sei lá mil pessoas duas usam VPN estás a ver ou seja tu podes conhecer mais gente que tem a ver com os núcleos em que estás inserido ou seja as pessoas que usam VPN esses meus amigos que usam VPN conhecem muito mais gente que usam VPN do que eu por exemplo mas não sei se é o suficiente mas também estamos aqui de bater merdas caraca a minha pergunta é qual a tua opinião em relação à pirataria de eventos desportivos filmes jogos etc e também o que é que o governo slash em entidades que trabalham com estes mercados poderiam fazer para diminuir a pirataria dada a pergunta queria só referir que espero que esteja tudo bem contigo e com os teus gatos e família e amigos e conhecidos e desconhecidos obrigado Rodrigo opa imagina a pirataria enquanto criador é claro que é uma merda ok se eu fizer um filme e eu agora preciso que a malta pague para ver o filme para rentabilizar esta merda porque houve custos de realização do filme mas a malta está a piratear aquela merda vai ser tipo mano eu não volto a fazer porque não há dinheiro estás a ver por isso eu consigo compreender isso tanto que muitas vezes eu saco livros e quando gosto eu compro o original para ter na minha coleção é tipo esse livro é do caralho e eu tenho imensos livros ainda embalados pensam em banda desenhada porque eu lia banda desenhada no tablet esta moto a passar aqui fica ótimo obrigado obrigado isso vai-te embora porque eu adorei a história estão embalados fazem parte da minha coleção mas apesar de todos os outros que eu já li imagina eu já devo ter lido sei lá mais de sem exagero mais de 500 livros de banda desenhada se eu fosse a pagar todos ficava-me uma exorbitância de dinheiro só para ler banda desenhada estás a ver ou seja eu não posso estar aqui a bater de de púdico a dizer ah foda-se não façam isso porque eu entendo que às vezes é tipo mano mas eu não tenho dinheiro eu quero ver esta merda e há merdas olha eu há pouco tempo tive de ver motivos profissionais tive de ver um certo problema de televisão não está disponível em nada nenhum inevitavelmente eu tive de sacar aquela merda para conseguir ver para perceber umas merdas ou seja depende das merdas estás a ver imagina foda-se é uma merda que não há forma de eu ver de outra maneira estás a piratear por exemplo uma música é fudido é mas se calhar se a música for muito pirateada o gajo depois vai vender mais bilhetes para o concerto estás a ver eu publico muito conteúdo no youtube já meti muitos espetáculos meus no youtube e mesmo assim as pessoas continuam a pagar para ver ao vivo porque sabem que é uma experiência diferente estás a ver ou seja serve como publicidade digamos agora se eu fizer um conteúdo exclusivo para patreon como já disse aqui tantas vezes que curti a ter porque eu acho que é uma forma de eu estender a minha oferta de conteúdo rentabilizá-la ok e ter alguma seriedade no trabalho que é eu sei que tenho aqui o meu patreon tem o valor de 3 euros quem pagar agora vai ser fixo vai-me dar 3 euros mas não está lá nada por isso estejam quietos tens mil pessoas a pagar aqui o primeiro mês são 3 mil euros já começa a ser tipo mano tens mil pessoas aqui que querem ver as tuas merdas e tens 3 mil euros para investir numa merda fixe porque se eu quiser fazer uma merda por exemplo eu tenho um formato na minha cabeça que eu quero lançar ainda este ano de um programa de mesa em que eu estou com mais dois convidados essa merda tem despesas associadas que eu vou ter de obrigar sozinho tu teres um patreon permite-te rentabilizar olha é o Deve Reitor cuidado é o Deve Reitor estou estou olha eu queria só dizer não estou pronto estou a gravar o meu podcast ainda estás no meu podcast diz boa noite às pessoas pronto olá pessoas obrigado é o Deve Reitor já estás aí para a cena do João estamos a chegar eu e Joque aí com caralho pá eu vou chegar para aí às 10 foda-se tenho boa da pergunta estou a tratar desta merda de trazer para o meu caralho mas eu vou aí eu vou aí eles ao menos façam menos perguntas mas mais interessantes que eu tenho visto e desisto sempre da parte esta é uma merda dos gatos e os gatos estão bem os gatos estão bem porque as pessoas querem olha não é uma pisa os gatos estão bem pronto está bem mas as pessoas querem saber porque os gatos são fofos neste momento para quem não percebeu bem Joca disse que os colhões dele é que são fofos obrigado Joca pela partilha então olha eu vou despachar isto eu aviso quando estiver a ir está bem até já até já deixa-me só desligar aqui mas estava a dizer aí ou seja a questão do peito também serve para isso que é eu vou gerar mais dinheiro que me vai permitir gerar mais conteúdo na minha cabeça é impensável eu ter uma plataforma que está a ser rentabilizada pelas pessoas que veem o meu trabalho e eu não lhes dar uma merda maior estás a ver? porque para mim é tipo meu fora se vocês estão a dar dinheiro o que eu tenho por obrigação de fazer é devolver mas aqui é uma questão moral e a moralidade não é assim tão como é que eu posso dizer é uma questão ética para mim é tipo vocês estão investindo no meu trabalho o meu trabalho tem de vos dar um retorno mais do que moralidade é uma questão ética a minha ética de trabalho é se tu estás a pagar por uma merda foda-se vamos vos dar uma merda ainda maior estás a ver? um cacalhão ainda maior uma pilha de merda ainda maior pronto e aí eu digo-te assim mano quando fazes isso a um filme é fudido porque a única forma dele monetizar é tu pagares o bilhete no cinema se ninguém for ver ao cinema e for só piratear tu estás a impedir que aquele estúdio porque a Malta quando fala estúdios de cinema pensa é, hoje tem muita dinheiro os atores são muito bem pagos há estúdios pequenos mano há estúdios pequenos há atores em início de carreira e precisam desse desse dinheiro é um serviço que eles estão a prestar estás a ver? podes-me dizer assim é pá, mas isso é dinheiro mau gasto que eu tenho contas para pagar está bem Zé pronto queres que eu te digo aqui? agora o que eu acho é que há diferentes graus tu pirateares um jogo do Benfica foda-se o estádio está cheio venderam os direitos à televisão tem o canal deles com assinantes e o caralho oh mano foda-se não vai afetar assim tanto pode afetar um bocado mas não vai afetar assim tanto estás a ver? uma música foda-se olha lá que se calhar o gajo vai perder dinheiro como ao caralho é pá assim mas por outro lado podes vender bilhetes estás a ver? filme estás a foder a bilheteira aos homens é pá assim mas se este resultar se calhar vai haver mais buzz porque há muita malta a ver em casa a dizer que é do caralho e isso vai fazer com que haja mais malta e viver lá é fudido é fudido estás a ver? como é óbvio o ideal era 100% das pessoas que vêm pirateado vissem ao vivo ou consumissem ao vivo mas as merdas não são assim estás a ver? as coisas não são assim por isso eu acho que há um lado negativo enorme mas também existe um lado de divulgação não estou a tentar limpar a imagem de quem pirateia nem nada que se pareça estou só a dizer que efetivamente friamente exige uma divulgação existe uma divulgação maior estás a ver? eu cheguei a pensar há uns tempos quando havia o Tuga TV e o caralho em falar com eles para os meus espetáculos estarem lá tipo olha eu sei que isto já está no YouTube mas eu gostava de estar aqui porque eu sei que as pessoas vêm aqui a esta plataforma e eu quero estar presente nesta plataforma entretanto Tuga TV foi com o caralho acho eu e não sei se existe algum algum correspondente mas para mim isso faz sentido mas lá está estás a perguntar isto ao gajo errado porque eu disponibilizo o meu trabalho de borla no YouTube se eu fosse um gajo e tu tivesse de pagar para ver tudo se calhar eu tinha uma perspectiva diferente se tu se calhar fostes perguntar ao Sinel que tem o Codes Flix e que todo o conteúdo dele é pago se calhar ele tem uma visão totalmente dispar da minha não tem a ver com eu estar mais certo ou ele estar mais certo tem a ver com aquilo que nós acreditamos para nós que é a melhor forma de nós distribuirmos e rentabilizarmos o nosso trabalho ok sinto que dei uma volta muito grande mas é isto ia com o caralho saí da listagem de perguntas onde é que está pera vou vou voltar lá peraí 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 ia com o caralho ainda falta boas estou a ver de baixo para cima ok está aqui é isso mesmo Rodrigo pronto mas no fundo no fundo é isso Rodrigo se tens funcos quais são olha tenho muitos agora estou a olhar para dois que estão aí em cima tenho muitos mas estão guardados aqui em casa só tenho dois que é o do Invincible e do Omni-Man que o Mikael me deu mas tenho mais ou estão na garagem guardados tenho um Kylo Ren muito a giro tenho um Blue Ice Stone Dragon com o meu grande amigo que ele me deu tenho aliás tenho o Exodia tenho o Yugi no trono tenho muitos de Yu-Gi-Oh por acaso de Pokémon acho que não tenho nada já não tenho nenhum de Pokémon por acaso e também não tenho Digimon que são duas merdas porque eu gosto muito e não tenho tenho outro tipo de figuras tanto de um como de outro mas sim a Mikael também tem uma coleção enorme aliás olha na sala há uma particularidade da sala das estantes da Mikael que tem a minha coleção dos Funko Pops dos Avengers do não sei acho que é do Infinity War ou é do Endgame são os do Endgame por causa das roupas exatamente são os do Endgame estás a ver ou seja tenho alguns mas não tenho mais do que estes que eu estou a dizer mas não não tenho expostos aqui o Luís Amaral ou a Luís Amaral não sei pergunta para o podcast o Jornalista não está no topo por opção ou porque não o conseguiste ver grande abraço olha boa pergunta agora olha vou deixar esta no ar quem não percebe a referência fudeu-se aqui o user Ed9RV foda-se que merda adiudo pensas em um dia fazer alguma cena em Viena do Castelo já fiz comi a mãe do Hugo Suaves só atuei uma vez em Viena do Castelo e fui a abrir o espetáculo do Hugo Suaves nós conhecíamos pai há um mês eu fazia isto há uns meses já fazia isto há algum tempo mas pá tivemos uma química logo muito boa uma habilidade muito fixe logo desde o começo e eu pedi vais fazer o teu espetáculo assim deixa-me tratar das luzes e deixa-me abrir e o gajo por acaso deixou então foi a única vez que eu estou enviando o Castelo foi essa aqui o Rafael Santos diz pergunta para o podcast boas Rubens e para ti e para os gatinhos obrigado a vez está a fazer um espetáculo às comunidades portuguesas fora de Portugal um forte abraço opa Rafael espero que sim aliás eu fiz o PCP em Paris em Março vou em Outubro vou à Bélgica sei que vou à Bélgica com o Rocha vamos só os dois e acho que é só mas sim mano eu por mim eu já disse desde que as pessoas se queiram rir das minhas merdas eu vou isso não vai condições não me vais me ter atuado num galinheiro foda-se as pessoas estão confortáveis eu estou confortável o espetáculo pode correr bem pode então eu vou no fundo é isso Rafael aqui o Lucas Matias diz olá Rubens tudo bem contigo os teus gatinhos pergunta para o podcast como já mostraste que és fã de BD de Supervivores gostava de saber se tens alguma recomendação e também como é tu a BD favorita olha eu vou destacar a do Watchmen já falei muito o Watchmen hoje mas destaco essa o Doomsday Clock que é do universo Watchmen a cruzar com o universo mais o Watchmen é DC mas pronto mas a cruzar com o universo da Liga da Justiça que é muito fixe há um o Old Man Logan é fixe pá e depois imagina tens um que é o Mouse que não tem nada a ver com os super-heróis que é uma uma representação da Segunda Guerra mas com animais nas posições das pessoas também também é uma uma cena fixe esse livro ficou em casa da minha ex caralho tenho que comprar outro porque não vou falar com ela agora há passados 6 anos olha aquele livro custa 15 euros oh mano foda vai-te foder tenho que comprar mas esqueço-me sempre porque na minha cabeça eu ainda o tenho mas não tenho já foi então eu diria começa por aí começa por aí está a ver porque são boas não vais precisar um caralho mas mas é fixe eu recomendo esses acho que a Escola de Mad Logan foi dos que eu mais gostei gostei de ler porque lá está tem uma cena meio apocalíptica e é uma visão de como é que seriam estes gajos velhos eu gosto disso eu gosto disso no fundo esses são os que eu destaco Lucas ah no Batman tens o Killing Joke que é um livro pá de uma importância do caralho no lore do Batman e tens o Dark Knight Dark Knight Returns sim que saiu agora a terceira parte agora foda-se pá em 2016 maluco pá aí pá aí já e eu a dizer agora estou todo fodido mas pronto a Maria e o Noura Macedo Gonçalves foda-se ou Maria me tens o teu nome todo aqui pergunta para o podcast olá Rubens espero que estivessem tudo bem contigo com os dois gatinhos duas perguntas foda-se eu devo estar com quase 50 perguntas nisto vês-te a fazer algum espetáculo em Guimarães sim por acaso gostas e segues Fórmula 1 se sim qual é o teu piloto equipa nunca vi Fórmula 1 eu quando era puto dava na RTP e o meu pai via todos os domingos de manhã e essa é a recordação mais antiga que eu tenho Fórmula 1 é por isso por exemplo gajos como o Schumacher me dizem alguma coisa e o Alonso acho eu também era um gajo dessa altura hoje em dia pá não vejo não pá conheço o Hamilton Hamilton acho que é Hamilton eu não vou arriscar muito porque eu não quero errar mas que são gajos que tu ouves muitas vezes o nome então tu até identificas o nome estás a ver mas não não acompanho não faço a mínima ideia não faço mesmo a mínima ideia Maria mas muito obrigado pela tua pergunta e gosto do nome completo aqui o Rui Pipa 3189 diz pergunta para o podcast boas Rubens espero que todos bem contigo com os gatos eu gosto caguem para o que o Joca disse há bocado o Joca estava a dizer ah as pessoas e os gatinhos é os gatinhos caralho os gatinhos é que importam esta merda existe toda toda por causa dos meus gatos quando é que vais fazer o espetáculo em Lisboa? olha vou já dizer aqui a bilheteira não está aberta mas vai abrir para ir para a semana ou pouco depois o Fabrota Poder vai voltar a Lisboa porque a boeda é da gente a pedir então vou voltar a Lisboa com o espetáculo estúdio Time Out dia 15 de novembro os bilhetes ainda não estão à venda tal como eu já fiz anteriormente eu vou dizer primeiro no canal de transmissão no Discord agora no Discord e aqui no podcast ok? e só depois disso é que eu vou promover em vídeo e em Instagram porquê? porque eu ainda acho que as pessoas que veem as merdas mais nicho minhas merecem essa atenção digamos por isso vai haver uma cena específica aliás vou falar primeiro especificamente para vocês quando abrir a bilheteira e depois sim vou treinar público mas pronto o João Luz ai a caputa de mensagem puta grande João Luz9882 diz pergunta para o próximo episódio do podcast nós sabemos que é para o próximo e não para o passado que você não está a ferir imagina-se que eu dizia pergunta para daqui a dois episódios foda-se não é isso que escolhes olá Ruben já oi então gases já ouço o teu podcast desde os primeiros episódios se calhar desde o terceiro ao quarto foda-se se é desde o terceiro porque é que não vais ouvir os outros dois para trás ô burro do caralho cuidado o burro era simpático e eu assim uma besta mas é isso mano se ouvres desde o terceiro eu vou os outros dois só te queria dizer que adoro quando tu nos mostras as tuas chamadas com a tua mãe ou a tua namorada ou até mesmo com o Marco Marques como no último episódio não é que eu me queira estar a meter na tua vida que seria uma falta de respeito mas acho super fofo as conversas que tu tens com a tua namorada e com a tua mãe e deu para dar uma boa gargalhada com o Marco entretanto também tenho de dizer que há muitos episódios há muitos episódios onde gosto muito de ouvir porque acabas por falar em assuntos mais sérios mas dizendo coisas super corretas e inspiradoras o que é sempre bonito de se ouvir cumprimentos para a família para os gatos e para o Marco Marques também olha João mas começa a usar vírgulas filho porque eu fiz a tua pontuação você não meteu uma puta o teu comentário foi muito bonito mas não meteste uma puta de uma vírgula maluco eu estava assim eu vou ter um ataque de asma se eu não me meto vírgulas aqui mas olha muito obrigado João eu gosto de mostrar as chamadas porque eu não edito este podcast e a componente de vídeo é um bocado também para provar isso que é eu quero que tu percebas que esta merda está a ser seguida não há um corte não há uma edição opá às vezes perdes um bocadinho aqui ou ali mas pronto é porque eu acredito genuinamente que é mais fixe para o público a experiência de foda-se isto está mesmo a ser o gato e fico muito contente por saber que há pessoas pode ser o único João mas que há pessoas que gostam de desta forma digamos não é descontraída a melhor expressão é esta desta forma descontraída como fazemos aqui esta gestão aqui a Mónica Pais ressalvou aqui um minuto no episódio anterior e disse podcast em formato de vídeo em que eu estou a coçar um tomate não se vê o tomate vê-se apenas que eu cocei um tomate opá lá está uma vez mais opá é muito tempo de episódio opá dá-me com a me chão no tomate vou ter de coçar o tomate inevitávelmente vou ter de coçar o tomate e não dá para eu me desviar da câmera nem dá para fazer um corte até vais ter de me ver a coçar o tomate Mónica está bem? é o que é vive com o que tens aqui neste carvalho 30 a 50 eu disse pergunta para o podcast o que achas do pessoal viciado em catecreas? tenho uma amiga que está no nível 4 mil e tal 4 mil e tal e vai participar no torneio do jogo no próximo ano opá o Inês foda-se olha opá dá-lhe eu já tento jogar Candy Crush não é que não consiga só que não acho grande que vai ser aquela merda opá 4 mil e tal deve jogar isso o quê? sempre que vai cagar sempre que vai cagar vou jogar essa merda foda-se só pode mas dá-lhe Miss Fraga disse para o podcast oi como vocês estão não cabendo de todo me teve na tua vida mas importas-te passar os recibos para recebe-os o dinheiro já passei já passei caralho já passei todos os recibos e há bocado fui à conta e tinha muito mais dinheiro do que estava a contar e eu disse o que és já me pagava porque eu já passei os recibos mudou a minha vida mudou a minha vida mas obrigado pelo emberto Miss Fraga gratidão sentes algum tipo de preconceito entre aspas não tens uma profissão tradicional apesar de pagares impostos através do teu trabalho beijinhos para os gatos sim sim na cena de a malta não percebe que eu quando acordo às 11 da manhã eu digo assim para hoje também acordei mais cedo acordei às 10 foda-se às 10 eu peguei às 8 e ah maluco mas tu foste para a cama às 10 da noite eu peguei no trabalho às 11 e meia foda-se achas que é comparável caralho ah sim mas tu só trabalhas uma hora e ah maluco estou a dar o exemplo específico de trancoso que tivemos nesta conversa porque acordei às 10 da manhã no sábado ou o que é que foi já não me recordo não foi trancoso não sei foi uma saída qualquer eu disse mano eu cheguei a casa às 4 da manhã acordar às 10 é 6 horas eu não tenho culpa que o teu trabalho te obriga a entrar cedo mas tu também vais para a cama cedo eu não eu vou para a cama tarde porque o meu trabalho me obriga a ir para a cama tarde logo eu tenho de acordar tarde há muito mas não tem a ver com a minha profissão acho que tem a ver com os horários estás a ver porque de certeza que se tu falares com um gajo que é barman que um gajo trabalha por turnos à noite e etc vai sofrer o mesmo que eu ou seja não é por ser humorista que sofre mais ou menos acho que é a cena dos turnos e os horários e o caralho agora a nível de ser comediante sim eu senti isso principalmente acho que houve uma vez que eu senti mesmo o resto se calhar pode influenciar ou não eu ainda trabalhava na NOS mas já estava a tirar o curso de stand-up com o Sinel na altura e eu disse uma merda qualquer no trabalho e fizeram algo tipo olha isto aqui pronto isso é lá muito engraçado há para aquilo que tu vais fazer mas isto aqui é trabalho a sério epá e essa merda marcou-me muito até hoje porque é tipo tu se sentas comigo a falar de comédia tu percebes que eu levo esta merda muito a sério e tu dizes só porque o meu trabalho faz rir os outros que é tipo mano isto aqui é trabalho a sério isto não é essa palhaçada é tipo bro está calado está calado ou seja tu julgares a seriedade do trabalho pelo o quão secante ele é se for muito secante é um trabalho muito sério se o teu trabalho é divertido o teu trabalho não é nada sério oh mano foda-se isso não faz sentido imagina que eu sou um instrutor descalado os gajos devem gostar daquela merda não é sério mano os gajos se deslejam com uma merda cai um filha da puta pum morreu não é sério e os gajos podem estar a fazer aquilo bem exposto pronto é aí que eu quero chegar muito obrigado pelo seu comentário a Miss Fraga temos aqui a Iris Veríssimo 4524 que diz pergunta para o podcast olá Rubens para que esteja tudo bem com todos aí em casa já que falaste sobre X-Men quais são os teus personagens favoritos dos desenhos de saga olha como já disse o Magneto hoje já disse o Magneto e vou meter o professor Xavier também pá acho que se complementam muito bem acho que têm valores muito bem muito bem claros independentemente que isso os torne meio cinza tipo não é branco nem preto mas ao mesmo tempo é isso que os torna mais humanos por isso destaco destaco estes dois e aqui para a última pergunta que veio do Óscar Figueiredo ai tu a ficar sem voz estamos com quanto tempo de episódio uma hora e meia ai que puta olha estava esperando que ficasse que ficasse que ficou-se estava esperando que ficasse estava esperando que ficasse muito mais longo por acaso não ficou assim tanto Óscar Figueiredo diz olá Rubens como estás pergunta para o podcast se ainda estiver a tempo estiveste a tempo nunca falaste muito da tua experiência na escola quando eras mais novo eras bom aluno portavas-te bem um abraço e um minuto para os teus gatinhos olha Óscar grande pergunta para fechar não pá eu era uma merda na escola aliás eu estou farto de dizer se eu voltasse à escola hoje em dia eu seria estupidamente melhor aluno estupidamente melhor aluno do que era na altura eu não não ligava às merdas não estudava era muito preguiçoso trabalhava ao mínimo impossível eu era o gajo era dos gajos divertidos e que faz merda e o cabalho não fazia muita pá houve uma vez que despejei um extintor mas acho que foi o máximo e andei à porrada algumas vezes já ativei um colega meu para dentro de um lago mas são episódios porádicos ou seja não estou a dizer isto e se ela fazia merda não vou naquela escola 5 anos fui fazendo merdas pronto mas era era estúpido era estúpido eu consigo era estúpido era uma criança meu era uma criança não tinha não tinha a preparação em um ensino que tenho hoje em dia como é óbvio e então não era não era muito bom aluno não prestava muita atenção depois no 11º e 12º tivei um curso profissional de marketing e a mesma coisa não eu sinto que se eu agora voltasse à escola porque tiveram quase 20 a tudo nem que seja só pela cena do quando esta pessoa me estiver a explicar esta merda eu vou ouvi-la e eu só tenho de aprender foda-se é que não era uma merda não estou a dizer que é física quântica é tipo foda-se meu o gajo está a dizer olha um mais um é dois e tu em vez de estás a desenhar pizzas ouves que o mais um é dois e quando perguntarem dois é o que tu dizes é um mais um está certo foda-se maluco mas eu não os gajos os professores a tentar explicar a tentar adobar aquilo que é a mente de jovens à frente deles e este atrasado mental fazia merda houve uma vez opa e por acaso esta história é poética e serve para acabar este episódio houve uma vez que eu estava a fazer merda numa aula de gestão empresarial com a doutora Ana Paula Alturas formadora na Escola de Comércio de Lisboa estava a fazer merda estava a fazer merda já agora a tido curiosidade se alguém da ESL tiver a ouvir isto que é a Escola de Comércio de Lisboa eu fui da turma de Martin no triano 2007-2010 da minha turma foi também Luís Torres que mais tarde e eu era o segundo mais novo da turma e o Luís Torres reserva mais novo da turma passado uns anos Luís Torres era formador na Escola de Comércio de Lisboa eu acho isso muito giro não sermos os mais novos ele foi aluno e tornou-se formador eu estou a dizer merda pelo país é o que é vidas mas na altura eu estava a fazer uma merda qualquer já não me recordo e na ESL as aulas imagina tu tens o professor à tua frente e por nova são fioas de mesas estás a ver e lá não lá era como imagina que as mesas fazem um UU e na parte aberta do UU um bocadinho mais afastado ou seja para dar um certo ângulo de visão estava a mesa do nosso formador nesse caso a doutora Ana Paula Autorres e eu estava num dos lados do UU a fazer uma merda qualquer virado para o lado oposto onde está a mesa dela e a malta até se dá a rir e de repente dá aquele ambiente de filme ele está atrás de mim em que há um certo silêncio uma mudança no semblante das pessoas que estavam a ser alvo dos meus comentários jocosos e eu disse se calhar estou a fazer merda e quando me viro para a doutora Ana Paula Autorres ela estava muito com um espeto para mim muito sério e disse assim o Ruben o que é que você está aqui a fazer e eu disse estou aqui estou na escola estou a aprender eu era tão estúpido e ela disse o Ruben o Ruben não devia estar aqui o Ruben Vieira está no chapitou gargalhada geral na sala é palhaço és um palhaço e eu era quando eu te digo que eu era o segundo mais novo da turma isto importa porque a maioria da malta eu tinha 14 anos no meu primeiro ano entrei com 14 e acabei com 15 a malta já tinha 17 18 colegas meus já iam de carro para a escola porque eu como era curso profissional nós tínhamos um colega nosso Francisco Murta na altura eu tinha 16 imagina ele tinha 24 era um homem caralho ou seja havia eu estava muito deslocado dentro daquela turma e isso se calhar também como naqueles anos em específico eu estava um bocado isolado do meu ambiente escolar se calhar isso pode ter deixado alguns traços de personalidade influenciados por aí mas só para terminar a história e para terminar o podcast também que eu tenho que me ir embora porque o espetáculo que peça daqui é 2 minutos a 40 minutos de minha casa ela disse você não devia estar aqui devia estar no Chapitou e a malta está-se arriba e eu fiquei um bocado encaralhado fico um bocado tipo foda-se mas porquê que eu estou a levar com esta cena agora e ela disse uma coisa muito gíria que ela disse não sei porquê que vocês estão a rir o Ruben devia estar no Chapitou porque o lugar do Ruben não é aqui ela disse-me esta merda 2008 2009 o lugar do Ruben é no Chapitou porque o Ruben é um artista não está aqui a fazer nada o Ruben a fazer stand-up em junho e em novembro de 2015 eu atuei no Chapitou eu acho não tenho a certeza nunca lhe disse isto nunca lhe contei esta história e era aquelas histórias que é tipo foda-se meu ela sabia antes de eu saber ela já sabia e isso imagina isto é daquelas histórias que eu quero contar no alto definição porque eu acho que é genuinamente bonita esta história é aquela merda de mano vai haver uma altura em que toda a gente vai dizer foda-se és uma merda és uma merda e adivinha tu não és uma merda estás só no sítio errado estás só no sítio errado quando fostes para o sítio certo do nada tudo vai fazer sentido e pá tenha sorte de de estar no sítio certo ou pelo menos sentir que estou no sítio certo prova disso é que mano vou sair de casa para ir ter com amigos meus para ver outros amigos meus a fazer aquilo que eu faço e vai ser o caralho e vou chegar tarde só porque estou a dar-me o luxo de poder estar aqui a gravar uma merda sozinho nesta casa pá para pessoas que eu não conheço poderem ouvir esta merda meu é incrível estás a ver e eu acho que é para essa merda que um gajo deve trabalhar para tu para tu estar sempre naquela de foda-se olha a sorte que eu tenho estás a ver vamos trabalhar para ter sorte acho que esse é o mote não estava a esperar que este episódio acabasse tão amexas a culpa é tua Oscar mas muito obrigado a todas as perguntas e é isso malta vou-me embora tenho de me ir embora este episódio já não vai sair na quinta-feira já é tardíssimo não consigo esperar pelo upload por isso vai sair na sexta-feira pá mas olha foda-se saio mesmo muito contente deste episódio epá que fixe é é muito porreiro quando isto acontece quando tu ficas que cena do caralho não sei se vocês vão curtir ou não por ser extremamente longo mas eu curti como o caralho debati muitas ideias e pude visitar agora emocionalmente uma cena que me deixou satisfeito por isso malta para a semana há mais vídeos dos Mães com Açúcar para a semana há mais podcast vamos tentar voltar ao dia certo vamos tentar voltar até à segunda-feira quem sabe se bem que hoje é quinta sexta-feira sexta-feira tenho dois dias para falar não vou ter muita merda para falar nem muita pergunta mas pronto não sei logo se vê malta vou embora adivam ao canal de transmissão do Instagram porque é mais fácil quem quiser o meu Discord está no meu Linktree linktree.com barra relembrando com dois três e é isso tá então vá malta vai logo vai logo malta vai logo